Música 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 São Mães para sempre Pedro Pinconha Abacate Gu Alex Música 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 Tá, tudo bem, eu acho que essa aqui é minha escola nova, caraca, essa cidade é muito grande, velho, não tô acostumado com isso Tá, tudo bem, eu acho que é, aqui por aqui é a entrada, tá, tem uns alunos aqui fora, eu acho que eu vou me virar mesmo Minha sala é qual mesmo? Tá, 36, tá, tudo bem Agora, pra onde que é, mano, porque essa escola é muito grande, tá, sala 36 deve estar em cima, deixa eu ver pra cá, tá, sala 27, 25, deixa eu ver, ah, 36 Desculpa, eu sou novo aqui, foi mal, você se machucou? Desculpa, eu, não, tá tudo bem, eu nunca te vi por aqui, qual é o seu nome? É, meu nome é Pedro, eu sou novo na cidade, eu me matriculei hoje na escola Prazer, eu sou a Pimpolha, tá, tudo bem Tá perdido, como é que é? Não, acho que eu já me encontrei, já, já me encontrei, já, sala 36, tá certinho, então, vamos sentar aqui, então Então, essa é a sala 26 e esse é o meu lugar 26, ah, peraí, calma, 26? Ah, realmente, eu me confundi, foi mal Você sabe onde é a sala 36? É... É logo aqui embaixo, é do lado, eu acho É, que eu não sei a minha mesmo Tá, me desculpa aí por qualquer coisa, se você machucou, alguma coisa assim, beleza? Não, tá tudo certo e bom primeiro dia de aula aí É, pra você também, bom dia de aula Tá, ai, caraca, que vergonha Tá, tudo bem, aqui embaixo, beleza, onde que é? Sala 36, ah, essa aqui, tá, tá certinho, beleza Ah, beleza, acho que você tá aqui, vai, 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 e aí, e aí? Tá deslugar, tá deslugar, tá deslugar, tá deslugar Por que? Tem alguém sentado aqui, foi mal Não, era brincadeirinha, pode sentar, eu tava só brincando com você Ai, cara, tudo bem E aí? O meu nome é Pedro, qual que é o seu? Alex, percebi que você é novo nessa escola aqui Ah, é, eu me matriculei hoje, antes de perguntar, aqui a sala 36, né? Sim, sim, sim Por quê? É, porque eu acabei confundindo e entrei na sala 26, mas tudo bem Ah O quê? Normal, já fiz isso já quando eu entrei aqui também Tá, tudo bem, mas e aí, não vai ter aula, não? Eu achei que a gente já tava no horário de aula, né? Ah, tem sim, tem sim O professor deu uma saída, ele falou que queria ir no banheiro, banheiro toda hora Aí ele deu uma saída, mas foi exercício, mas pode relaxar, pode relaxar Pô, você tem joguinho aqui? Joguinho? Não, eu não trouxe videogame, não Se eu trouxe minha mochila e esse papel aqui e tudo mais Se eu trouxe, pelo menos um jogo pra eu ficar jogando na sala de aula Mas você pode ficar jogando na sala de aula? Ah, vou te dar um patico pra ver se o professor vai toda hora no banheiro Não sei o que que ele tem, mas tudo bem Tá, tudo bem, eu não sabia que a gente podia usar o notebook também Não sabia que a gente podia usar o notebook aqui na escola Mas tudo bem Sim, sim, pode ser um lado Ah, é porque na minha escola é uma cidade pequena, né? Então é só caderno mesmo Aqui na cidade grande eu não manjo muito E até pra ficar livre, pra trazer celular, notebook Ou jogo mesmo que eu trajo de vez em quando Ah, tudo bem então Ai, caraca, a primeira aula é de matemática, né? Que eu me lembre? Uhum, sim, sim, sim Beleza, então Vamos lá esperar o professor, então Caraca, eu pelo menos peguei a janela, que é boa Tá Ai, caraca, o primeiro dia foi complicado mesmo Mas já acabou, então tá tranquilo Tá, agora eu acho que eu vou voltar pra... Ah, e aí Alex, foi bem no exercício? Sim, Pedro Ah, foi bem, foi bem, nossa Agora eu vou ir pra minha casa Jogar um pouquinho Pelo menos você para de jogar, né? No meio da aula, achei que você ia ficar jogando Não, na aula eu peço atenção Mas quando não tem, eu jogo um pouquinho, vai, claro Oh, você já gostou de algum jogo? Ah, não tenho videogame, eu já falei pra você Ah, depois vamos lá de ela em casa Em casa eu morro, deixa eu falar pra você Pode ser, pode ser, qualquer coisa eu falo com você Mas peraí, deixa eu te perguntar Ah, você já foi na sala 26? 26, ela é em cima, que eu saiba Eu nem subo em cima Você conhece uma tal de, acho que Pimpolha? Pimpolha, Pimpolha Ah, deve ser uma das meninas que fica naquela sala Olha bem aqui em cima É uma turminha de meninos que fica ali em cima no saco Então nem subo lá direito Será? Ela, você conhece ela, alguma coisinha? Nem sei quem que é Nem sei quem que é essa pessoa Ah, então deixa Tá, eu vou pra casa então, beleza? Beleza Também volto Vou correr, vou comprar um jogo ali rapidinho Tá bom, até mais Falou Caraca Tá Pera, tem alguma coisa no meu bolso O que é isso? Uma mensagem, um bilhete? Que estranho Eu não lembro de ter isso aqui no meu bolso Tá, deixa eu ver, deixa eu ler Me encontre na floresta do lado norte da cidade Em cima de uma montanha Urgente É o seu destino Será que foi Sei que é uma pegadinha, será? De, sei lá De caloros? Que estranho Tá Pera Me encontre no lado norte da cidade Na floresta Ai, eu acho que não vou precisar de calor não, velho É o meu destino Alguma coisa Estranho Não, não Tá muito estranho isso aí Deve ser alguma pegadinha Ou será que é uma festa? Sei lá É negócio de calor, né? Tipo Pessoas novas na escola Ai, caraca Será que eu vou? Ai, tá Eu tenho que avisar minha mãe E eu já vou pra lá Caraca, velho Que estranho Deve ser alguma coisa pra pegadinha Tem que tomar bastante cuidado Tá, tudo bem Vou pra casa logo Ai, meu Deus Tá, será que é por aqui mesmo? Eu acho que eu devo estar vindo no local certo Alex, o que vocês estão fazendo aqui? Hã? Ai, pronto A festa radical é aqui? Pera, gente O que vocês estão fazendo aqui? Pimpolha? Ué Alex? Oi O que vocês estão fazendo aqui? Oi Pera aí Vocês se conhecem? Não Eu conheço o nome dele Pera, pera, pera Gente Vamos recapitular aqui Foi quem que mandou o bilhete pra gente vir aqui? Eu que não fui Eu também não sei Eu achei que era festa Pera aí Vocês receberam o bilhete? Eu achei que é uma festa Todo mundo recebeu? Eu acho que todo mundo recebeu Era pra encontrar no alto da montanha Numa floresta, não era? Exatamente É isso aí Que estranho Tá, tudo bem Eu conheço esses dois já Mas qual é o seu nome? De verde aí Meu nome é Bacate E o seu? O meu é Pedro E o seu, de azul? Meu nome é Bacate E o... Não Pera aí O seu nome é Bacate também? Tô brincando, gente Meu nome é Gu E o seu? E o seu? Ah Alex E... Eu sou Pimpolha Pimpolha, tá Prazer, prazer, gente Tá, tudo bem Eu já conheço vocês dois Mas vocês receberam esse bilhete do nada Igual eu, assim mesmo Tipo, do nada Eu fui pesquisar Eu tava no meu bolso Tava na minha mochila Que estranho Tá, eu achei que era alguma zoação Pra pessoas novas Porque eu era novo na escola Eu achei que era festa Festa? O meu eu nem lembro onde eu achei Eu não ia ver mais É, eu também fiquei com um pouco de medo Mas tudo bem Já que a gente tá aqui Tem um caminho De, sei lá De gravel Sei lá o que é isso Acho que a gente pode seguir Entendeu? E ver o que nada Acho que leve em algum lugar, né? Alguém mandou esse bilhete pra gente Então tome cuidado Que estranho Sim Eu vou na frente Vai, vai, vai Chega aí Eu não sei Pode ter a vontade Ah, tá Tudo bem Tem um... Caraca Caraca, que lindo Tem uma casa Indome Que lindo aqui, velho Tem um cara ali Tem um cara ali Ah Oi Oi, moço Finalmente Vocês chegaram Pera Ele é maluco da carta? Não sei Foi você que mandou Essas cartas pra gente? Exatamente Fui eu Mas por que Por que você chamou a gente Pra essa mansão Sei lá Chinês Japonesa É que é bonita Eu tenho uma proposta Pra você Uma missão Mas você nem conhece a gente? É Eu não te conheço não, moço Eu vou conhecer Cada vez mais Vocês não tem ideia Do que o destino Reservou pra vocês A minha mãe falou Pra eu não confiar em estranhos Vobora, tchau Eu... Não, ou Calma, pimpolha A gente tem que ouvir ele Ele chamou a gente Tá, tudo bem Qual é a sua proposta? O que você quer falar com a gente? Há muitos séculos E vocês Que estão aqui reunidos hoje Foram escolhidos pelo destino Para serem a próxima geração De rangers Samurais E defenderam o nosso mundo Pé, 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 aí É, então... É o que é o mundo normal Sabe o que é que é? Não faz... Vocês foram escolhidos pelo destino Se aceitarem ser os rangers samurais Os símbolos de forças Mais conhecidos como os morfadores Derão mais poder e agilidade Para todos vocês Eu nem sei o número de destino Como é que a gente pode confiar em você? Assim, do nada É, o que acontece Se a gente aceitar ser rangers, sei lá Todos vocês vão ser treinados Para se aperfeiçoarem E se prepararem Para combater o mal Deve ser um sequestro, galera É para me furar Não, eu achei da hora Eu também achei da hora Você nem sabe quem é ele, gente Gente, pelo amor de Deus Eu não estou sequestrando vocês Se vocês vieram por aqui É porque vocês vieram por aqui Ninguém falou em sequestro Por que você falou em sequestro? Eu não falei, então Tá, 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 tudo bem Tá, então a gente é escolhido pelo destino Para poder ser a próxima geração de rangers É isso? Com certeza Tá E se vocês aceitarem A vida de vocês nunca mais será a mesma Tão que mudar para o templo Que é esse templo aqui que eu estou agora? Eu moro aqui Tá, então Mas peraí A gente vai ter que se mudar para cá Do nada Não, gente Não sei se mudarem para morar aqui Eu acho Vocês vão continuar na escola e tudo mais Só que para se tornarem verdadeiros samurais Terão que morar aqui Cara, que da hora Tá, peraí Eu quero conversar com vocês Peraí Ô, bacate Vem cá É, bacate, né É, Gu também É, bacate Alex e Pimpolha Vem cá Eu preciso conversar com vocês A gente Vai ligar para a nossa mãe Peraí É, é meio Gente, eu entendi muito bem A gente vai A gente só não vai morar na nossa casa Mas a gente vai morar aqui Continuar na escola normal É, então Eu acho que a gente É, então É a nossa família Mas peraí, gente Eu queria falar um negócio Que tipo assim É estranho mesmo Mas sei lá De um tempo para cá Entendeu Eu fiquei sentindo que Havia algo que faltava Em mim Super-herói? Você também Peraí Você também? Não é possível Será algo que faltava? Eu não sei com isso Eu não queria contar Mas Eu até sonhei com isso Mas eu achei que fosse bobagem Sabe? Então todo mundo sentiu? Alex, você sentiu mesmo? Oi, eu quero aceitar Onde que assina? Ele tem que assinar? É, ele também tem que assinar Vai com esse virote Vai com esse virote Peraí Tá, peraí, gente Peraí Então Tá todo mundo de acordo? Todos vão aceitar Essa proposta? Sim, eu aceito Vocês acreditam Em tudo isso que ele falou? Essas coisas? Eu não acredito não Bom A força vai despertar Aqui não sei o que Então Se eu não tivesse visto Esses Rangers Samurai Na TV Eu acho que eu não acreditaria Pô, para de olhar aí Mas Realmente Me interessa aí Mas É só Vendo pra mim Acreditar mesmo Que é verdade Mas gente Não é perigoso não? A gente vai ser super-herói Vai salvar a Terra? É tipo isso? Eu não sei Mas eu sinto que Isso é o nosso dever É o que a gente deve fazer Por causa desses sonhos Ele falou de destino Eu acho que se a gente não aceitar agora Eu acho melhor Eu acho que se a gente tem que salvar A terra desses monstros Nailox Eu acho que é o certo a fazer Tá Eu acho que se a gente não aceitar Levantar a mão assim Eu não sei Eu falo com ele Eu vou falar com ele Tá, tudo bem Com licença Qual que é o seu nome, moço? Gabriel Mestre Gabriel Pra vocês Tá, tudo bem Gabriel A gente vai aceitar A sua proposta Vejo que se decidiram então Sim A gente aceitou Tá, tudo bem Até sentou ali também Já que a gente vai morar aqui A gente pode conhecer pelo menos O lugar Ai, ela luta tão bem E aqueles cabelos dela São tão lindos Pedro Pedro Caraca, que susto O que? O que você tá olhando Tão focado aí? Ah, eu tava Eu tava vendo o treinamento Deles ali Ah, tá Deixa eu te Tá O que que foi? Tá, deixa eu te perguntar Tem como você me ajudar um pouquinho? Ajudar no que? O que você fez? Você quer comprar alguma coisa Dentro da casa? Não, menino Você sabe que eu não sou assim Eu queria uma ajudinha Na defesa Defesa? Ah, na luta Você é o que mais sabe E tal Ah, relaxa Mas, é, relaxa A gente tem várias semanas Só foi a primeira semana Então eu te ajudo sim Só que você tem que saber bloquear certo Eu não sei as melhores posições Então, eu não sei as melhores posições E tal Eu preciso que você me ajuda Mas tem que ficar focado também Ficar pensando só em comer na cozinha lá E roubar doce Peraí Peraí o que? Quem come aqui Você sabe que não sou eu Quem come aqui, né? Ah, meu filho Você e o abacate compete, tá? Na moral O que? Meu filho, a gente tá morando juntos Uma semana já Você acha que eu não vou te conhecer? Peraí Eu como só no almoço, na janta De tarde, de noite E de madrugada Nossa, de madrugada? De madrugada, não sabia não É brincadeira Ah, tá Tá vendo? Mas por que você não tá treinando com eles lá? Eu já treinei já E você até agora não deu o seu pra treinar hoje, né? É porque, sei lá Eu não conheço muito eles Eu sou um pouco vergão, você sabe, né? Ah, mas a gente tá morando há uma semana já Eu sei Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá pro treinamento, então Vamos ver como que é E aí, gente? Como vocês estão indo aí no treinamento? Uma pausa Calma, gente, calma Tô cansando já, isso aqui Ah, mas vocês estão melhorando, relaxa E vocês, não vão treinar, não? Eu já treinei, já Olha, você é ruim demais, viu? Oxi Olha aqui Eu só sou bom em jogo, não em soco aqui O que? Vamos pausar pra comer O que foi, abacate? Vamos pausar pra comer, Gu? De novo Esse cara só come É... do que que você tá falando, abacate? Comer Vocês já almoçaram hoje, gente É, abacate Ai, meu Deus do céu, mano Mas você comeu É verdade Você comeu o bolo pra gente comer agora? O quê? Ah? Galera, emergência Todo mundo pra cá agora Oi, mestre Fala aqui o careca Para de onde é assim? Careca Tá, fala, mestre, Gabriel Gente, todo mundo Tá chegando a hora Da primeira emissão de vocês Mas, ô, pera O quê? Peraí Primeiramente, você não pode me chamar aqui do careca, passar Peraí Primeira emissão Peraí, eu ouvi direito A gente vai ter nossa primeira emissão já Mas... Que legal! Ai, eu tô preparado Gente, a gente tá treinando uma semana A gente tá pronto? Sério? É verdade Sim, galera Nessa emissão Não tem pagamento Vocês vão ter que usar tudo O quê? O que aprenderam na primeira semana Do treinamento de vocês Mas, gente Eu só treinou uma semana Não tem como Não sabe de nada A gente vai ter que ir, gente O que que tá acontecendo? Os mongers Eles tão atacando a cidade Eles tão destruindo tudo Mongers? Ah, foi aqueles minions Que você falou, né Que eles são mais fracos Que os nilocks Ai, tá Então eles tão na cidade Destruindo tudo E a gente vai ter que ir lá Impedir eles Sim, mas pra isso Eu vou ter que entregar O almofador de vocês Os almofadores Ai, caraca A gente vai receber É, chegou na sala Ai, meu Deus Tá Gente, é aqueles lá Que a gente bate E... Tá, tá, tá Tudo bem Eu vou pegar os almofadores Esperem Ai, caraca Gente, agora é sério O quê? O bacate O Gu ficaram comendo Só nós três que treinamos aqui Eu arrastei o bacate Só hoje pra treinar Olha, eu treinei Verdade Tá, eu sei, gente Ó O treinamento Não tinha esse negócio De vida ou morte Mas agora vocês têm que ficar focados Beleza? Agora é de verdade Ai, meu Deus Tá Caraca Você trouxe os almofadores? Esses daqui São os samurais De você Caraca Mas peraí Faça uma fila, rápido Tá, tudo bem Eu pego primeiro, vai Deixa eu ver, vai Caraca, caraca Deixa eu ver isso aqui Pedro Tem como abrir ele? É um celular? Que da hora Tá, tudo bem, vai Alex Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê? Ai, boa Caraca Beleza Mano, caraca, velho Muito da hora, velho Muito louco Dá o meu, dá o meu Boa, boa, boa Caraca Que irado, mano Que louco, que louco Toma muito cuidado Lembrem Trabalho em equipe Tá, tá Agora uma dúvida Como que a gente ativa isso mesmo? É só utilizar os símbolos de força Que vocês aprenderam Durante a primeira semana Fire Ranger Não agora, né, meu querido É assim Não, agora É, então Peraí, mas a gente desenha no ar Assim, um símbolo de força Ou a gente não desenhava no papel? A gente tem que desenhar no papel? Ou como que é no ar, né? Não, no ar Faça conforme vocês treinaram Na primeira semana Eu não ensinei pra vocês Ou vocês não prestaram atenção? Ah, tá bom, tá bom Desculpa Ele ensinou, gente Então vamos lá, gente Eu acho Vamos, galera Eu conto com vocês Beleza Não percepcionem Vamos lá, gente A gente tá quase chegando já Eu... Eu já tô vendo aqueles... Que bicho estranho Caraca E os mongers? Mano, são muitos mesmo Peraí, esse é o tal dos mongers? Eu acho que é... São uns bichos com uma boca grandona Que estranho Tudo bem, tá Gente, vocês lembram, né? Símbolos de força Todo mundo gravou os seus, né? Aham Tá, tudo bem Sim, eu acho que sim Tá, tá todo mundo pronto? Sim Tô pronto, vai Sim, vai Caraca, mano Eu fico irado Olha esses uniformes Caraca, mano É muito bom Eu adorei Mano, eu sei que já era lindo Agora, então É, gente É, é verdade É verdade A Pimpis tá certa Mas, cara Os uniformes são muito poderosos Sério Eu tô me sentindo muito mais forte Vocês estão sentindo também? É, eu não sei É, eu não sei A gente vai descobrir com o tempo Mas, tudo bem Cara, pera Ah, mas e agora? O que a gente faz? É verdade Vamos acabar com esses caras E depois a gente vê esses uniformes Mais pra frente, beleza? Vamos lá, gente Vamos acabar com eles Caraca, mano Eu tô me sentindo muito mais poderoso Ah, vem cá, mongers Toma Toma Ai, caraca Tá, tomem cuidado É mongers Caraca, é muito mongers Beleza Ai, eu acho que eu vou precisar da minha espada Ah, puxei a espada Beleza, vamos lá, gente Vamos acabar com eles Acho que eu vou precisar da minha também Beleza, vai, vai, vai Caraca, eles são poderosos Até mais a gente consegue Cuidado pra nós testarem uns nos outros É verdade, é verdade Ai, caraca Caraca, tem muitos mongers Ai, caraca Toma Beleza Mas a gente já tá acabando já São poucos Toma Vou acabar com esses aqui Caraca, gente É bom nisso É, eu também acho Ai, chocou aí pra cá É como se eu sempre tivesse feito isso Caraca, tá Cadê? Tem mais dois pessoas que precisam usar Precisa mais Ai, velho Eu não acredito nisso Caramba Parece que esse bicho veio Eu acho que eles estão se teletransportando aqui Ai, meu Deus do céu Ai, ajuda a Pips, alguém Gente, eu tomei o seu caro também Ai, eu também, velho Eu acho que cada um puxinha aqui agora Toma, não Beleza Ai, caraca Alguém me ajude Gente, toma cuidado Usem essas forças samurais Que vocês vão conseguir vencer esses caras Ou esses bichos Tá, tá, relaxa Beleza Treinamento, gente É, também Será que eles vieram do portal? Eu não sei Parece que eles estão se teletransportando do nada Foda do nada Vai, eu acho que já tá acabando Relaxa Beleza Vai, eu te ajudar, Azul Toma Toma aqui também Beleza Boa Vamos Ai, não Que eu preciso mais Ai, velho São muitos Toma, toma Ai, caraca Mas pelo menos tá fácil A gente tá conseguindo Vamos acabar com esses aqui Vai, me ajuda, Alex Deixa eu funcionar Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ai, não Tá aparecendo mais Eu vou te ajudar Beleza, beleza Boa Boa, 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 boa Toma A gente tá aparecendo mais Não acaba Ah, não, velho Não acaba, velho Parece que... Gente, eu tô funcionando Eu tô correndo Ah, não Caraca, eu vou ajudar o Alex Toma Beleza Vai Boa, boa, boa Ai, caraca Toma, toma Beleza, boa Boa Gente, não é possível Ter algum portal Alguma coisa Eles vêm do nada Eu também percebi isso Vamos, vamos, vamos São muitos Mano, mas eu não sei vocês Mas eu não tô sofrendo Tanto dano Como achei que sofreria Porque essas armaduras Protegem a gente Toma 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 Boa Beleza Foi Ai, acabei com esse Vai, eu acho que são Os últimos e a gente já finaliza Amarelo, vem aqui Vou te ajudar Vou ficar junto com você Boa Conseguimos Mano Caraca, gente Caraca Eu acho que a gente conseguiu, velho A gente salvou o mundo Tá todo mundo bem? Ninguém se machucou seriamente, tá? Salvar o mundo, acho que não Acho que é pra ter mais O Alex tava chorando E aí, Alex? Tava chorando aí Já na sua primeira missão? Quem eu não? Ai, meu Deus do céu Não, eu não Jamais Mano, mas e essas espadas aqui, velho? Caraca Caraca As espadas aqui, eu adorei Vocês perceberam que nas espadas É, então Os discos de força Será que são aqueles discos Que o Mestre falou pra gente? Que são discos que vão ajudar a gente Na nossa jornada? Cara, eu acho Eu não sei Eu não sei Ele falou que os discos de Fosso Teriam uma cor própria pra gente Só que tá tudo cinza Por enquanto Pois é E se a gente desperta? Ai, tô É verdade É, pode ser também Alguns poderes especiais E tudo mais Mas tá bem Conseguimos acabar com esses Mongers Acho que a missão foi incompleta Não tô vendo mais nenhum pela cidade Então acho que a gente conseguiu Completar A primeira missão foi um sucesso, gente Caraca Caramba, que demais Mas, peraí A cor que eu parei pra perceber Os nossos capacetes Eles são os nossos símbolos de força O do abacate Olha, todos são símbolos de força, mano Eu acho que o do Alex Eu acho que o do Alex O que? O do Alex é pra voar, não é não? Tá uma certa pra cima? É um avião É um avião É um avião Tá, ô gente Acho melhor Ó, sem briga Tá, tudo bem Vamos voltar pra base, gente Vamos falar com o mestre Que a gente conseguiu Vamos lá, rápido Tudo bem, gente Chegamos Caraca, finalmente Ufa Caraca, foi muito louco Foi demais Foi, foi incrível Cadê o careca? Cadê o mestre, Gabriel? Ô, velhote E aí, mestre? Menino Conseguimos Conseguimos Nossa primeira missão foi um sucesso Acabamos com aqueles mongers Nossa, eu sabia que vocês iam conseguir Mas, e aí Ficaram com medo Como é que foi? Ah, o Alex ficou um pouco Não O Alex ficou Ele começou a chorar Não, eu não Não Mas, ó Mentira, é verdade Você tava certo É, você tava certo Os uniformes realmente deram poder pra gente A gente tá muito mais poderoso agora Ah, com o treinamento que eu dei pra vocês É, realmente Foi perfeito Tá, e agora a gente tem que voltar pro treinamento, né? Na verdade Eu vou dar o dia de hoje livre pra vocês Descansar tudo Caraca É, gente Aproveite bastante Porque amanhã de manhã Acordar bem cedinho Pra começar a treinar Já sabemos a nossa rotina já Tudo bem Gente, eu acho melhor a gente desativar Pra não gastar tanto poder Não sei lá Se o gás Mas vamos lá Vamos desativar Caraca Beleza Aprenderam bem, hein? Ah A gente tá profissional já Na ensino já Mas, ó Eu acho que eu vou comer uma coisa, gente Não sei vocês Chá-la pra vocês Que eu tô com uma fome Eu vou jogar, velho O quê? Você falou que vai pedir pizza? É, pode pedir pizza Ah, é verdade Então Eu acho que não vou pedir pizza aqui Ou pode? É, na verdade Eu acho que a gente não pode pedir pizza aqui não Pimps Não, a gente Aqui é uma base secreta O quê? Não tem que pedir nada pra cá não Sem ver ele vir pra cá Relaxa É, eu faço a pizza Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Ô, Pedro O quê? Eu ajudo Faz uma comida Dá pra mim falar em cima? Vou jogar um pouco Ai, meu Deus Tá, vem Pimps Já que você vai me ajudar Cadê o barcatinho, na verdade? Cadê esses dois? Ai, ferrou Acabou Gente, deixa... Isso aqui não é sopa Isso aqui é molho de tomate Que eu tinha preparado de manhã Eu e a Pimps Vamos fazer pizza Vocês querem ajudar? Não Ô, não vai comer não, hein Tem que abacadinho Fica esperando, conversando Gente, boa sorte em vocês Espero que a pizza fique gostosa Eu quero carne de frango Franca de peri Eu vou fazer carne de boi Só porque você não gosta Franca de peri Tá, tudo bem Vamos fazer franca de peri Que todo mundo gosta, tá? Beleza, Pimps? Eu pego frango Você pega a massa Pedro Pedro, posso entrar? Já entrei Pedro Ô Pedro O que que foi? É ninja Oi Oi Ai, caraca Você dormiu muito, hein Você tá três horas dormindo Ai, eu treinei ontem até tarde Ah, fui mal Mas o que que foi? Aconteceu alguma coisa? Ah, agora é a hora do almoço Parece que o Gu, ele comprou pizza e hambúrguer Oh, ele comprou pizza e hambúrguer Ontem à noite Pro almoço Ai, meu Deus Você não gosta? Eu gosto, mas pro almoço? Ah, a gente come Ah, para de comar Vem logo, vem Tá, mas então tá Fechou sua expressão um pouco Beleza, tá E o Gu, cadê ele? Ah, tem que acordar ele Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus É, falando nisso Parece que o povo já tá comendo Então eu não sei se vai ter muita coisa O Alex também já tá lá Menino vai quebrar a porta dele Cuidado Eita, tá tudo apagado Ah, Gu Gu Olha, ele dá um de budinha pra cima Gu Gu, não sobrou pizza Por favor Pizza, hambúrguer Gente, cadê isso? Menino, volta aqui Calma, calma Ai, eu vou comer tudo Você já acorda assim, velho Que isso? Não, não, não Pedi pizza antes de noite Foi falar assim Não, não Ai, gente, eu tenho que escovar os dentes Mas, tá Eu pedi pizza antes de noite Eu falei Ai, que bafo, velho Tá, tudo bem Tá, mas Pedi pizza, eu falei Vou guardar pra gente comer os geladinhos Aham, e a pizza lá embaixo Então vamos lá Eu já falei Toma cuidado não De pedir pizza aqui, hein Porque aqui é um templo sagrado Você pediu pizza pra entregar aonde? Pra entregar um pouco ali fora Aqui, meu? Ah, tá Aqui dentro não, por favor, né Tá, vamos lá Ai, meu Deus Imagina se ele entregasse aqui dentro É, então É um templo secreto, né Gente, eu arrumei a mesa O melhor você ficar louco Boa, Pim Você tá chegando já Vamos, gente Cadê o Alex? Oi, gente Cadê o Alex? Ele tava ali, ó Ah, ele tá aqui nessa Oi, gente Eu tô aqui, gente Ah, e aí, Alex Oi, bom dia Você tá treinando? Oi, bom dia Bom dia Tão treinando um pouquinho Sem roupa de treinamento Você sabe o que que Você vai com essa roupa Pra escola, né O sensei vai te bater Vai chegar na escola todo suado Eu tava arrumando o negócio aí dentro, gente Ah, tá Já mudou E aí, a gente tava treinando Consertou as palavras dele Né, né Não tem pizza Ah, mas já vou sentar aqui, ó Olha o seguinte Não tinha hambúrguer pra todo mundo Então alguém vai comer pizza Mas tem hambúrguer pra todo mundo Ah, pizza vem Tem hambúrguer pra todo mundo O quê? Não, na verdade Não, o sensei, ué Ah, é verdade Não, sensei O abacaxi com a pizza Ele já babou na pizza Sai, Pedro Oi, careca E aí, preguiçou? Acordaram? Ah, foi mal Olha aí, o chato Olha aí, o Pimbeiro tá dormindo ainda Por aí? Eu tava treinando até 3 horas da manhã ontem? Ele tava dormindo Ele faz mal, você sabe Os dois estavam dormindo Não, não tava não O Pedro, eu vi que ele tava treinando E o Hugo tava fazendo o que? Que ele dormiu até agora Eu estava... Ah, então foi por isso que eu tive que pedir outra pizza Porque a pizza da Jardim tinha sumido Peraí, você... Você comeu a pizza... Não, peraí, eu tô de cara Tá, gente Eu pedi só uma pizza, eu juro O barulho na cozinha à noite Eu achei não que era um rato Ó, vamos aproveitar A gente vamos comer rápido Porque já tá dando horário Pra gente ir pra escola A gente não pode perder a escola O que, meu querido? Já faz uma semana que a gente não vai A gente tem que ir E eu acabei... Ah, tava tão bom Sinceramente, eu não tô com fome, não Quem quer ficar com fome, Anguja? Ah, eu não tô com fome, não O que? Eu e o Hugo, a gente conseguiu se matricular Lá na escola de vocês Ah, vocês conseguiram? Tinha um menino Ah, eu tava... Era surpresa Mas já... Ah, ele falou de escola Eu acho que já era pra falar Tá, obrigado Tchau, sensei Eu acho que ele não tá afim De comer lanche, não Peraí, mas gente... O que se eu fizer assim Transcorrente pra sua sala? Outra coisa, galera Pode ser também O quê? Antes de vocês irem pra escola Falem comigo Quero dar uma mensagem pra vocês Tá, tudo bem Tá, tá bom Ó, seguinte Vamos fazer o seguinte Ah, vocês se matricularam Agora a gente tem que tentar Pegar a mesma sala de todo mundo Que eu acho que vai ficar melhor A gente já faz uma semana Que a gente não vai Então a gente tá de férias E agora é pra estudar, hein A minha é do Hugo Eu acho que é 36, não é, Hugo? Ué, eles já pegaram a sala Então, certo? Você falou a Pimpos, então Não lembro É a de vocês? É a minha e a do Alex A Pimpos é a 26 Eu acho que é fácil Mudar só pra sala, né, Pimpos? Ah, fala na diretoria É, verdade É, eu sou representante Uma sala, então... Ah, então deve ser mais fácil Realmente Tudo bem Eu já enchi já Nem vou comer tudo, não Até larguei Eu vou lá Mas tem que falar pro sensei Peraí, deixa eu chamar ele, gente Ah, sensei? Olha quem tá Onde você tá? Você tá na cozinha? Ah, a gente tá indo agora Você quer falar o que com a gente? Ah, tá Você junta aí todo mundo na mesa? Rapidão Tá, tudo bem Vamos lá Ah, eles tão vindo Todo mundo aqui Todo mundo aqui Sai de cima da mesa Ai, ai Você comeu tudo Ele comeu tudo Tudo Tem aqui, ó Ai, meu Deus Tá, tudo bem, vai Fala isso, sensei Tá, tudo bom Tudo Ô, galera Lembrando que vocês vão pra escola E vão com os almofadores Se houver algum problema Eles vão apitar E eu vou comunicar vocês por lá Tá certo? Tá, tudo bem A gente tem que sair no meio da sala de aula Pra... Por favor Não percam eles Ai E nem mostrem pra ninguém também Tá, tudo bem Relaxa Relaxa Tá, gente, vamos logo Se tiver no meio da sala de aula Não tem problema, não Você vai dar pra alguém sair Pra missão do mesmo jeito? Eu acho que sim, né, Pimpis É vida ou morte, né É mais importante, uai Tá, tudo bem, gente Ó A gente tem que chegar na escola Meio dia São 11h50 A gente tem que apertar o passo Vamos rápido Tchau, sensei Tá, vamos, vamos Tchau, sensei Vamos, vamos, vamos Vamos logo, gente Vai Eu vou apresentar a escola Pra vocês dois Bacate e Guja Que vocês não conhecem Eu também não conheço muita coisa Então Alex e Pimpis Ajudam a gente também Porque vocês... Era pra trazer... Era pra trazer livro? Não, relaxa A escola disponibiliza pra gente Relaxa, relaxa Ah, tá Pera aí O... O mestre tá ligando, parece Tá, deixa eu ver Ah, o que foi? Pessoal, é urgente agora Ah Os Nyloks e os Mongas Estão atacando a cidade Eu vou mandar a localização pra vocês Ah, logo agora Tá, tá, tudo bem A gente já vai... Já vai estar indo Ai, caraca Pera aí Tá, tá, vou desligar Beleza Tá, gente Parece que os Nyloks Estão atacando a cidade O que ele falou? O que ele falou? A voz que arralou Ai, meu Deus A gente vai ter que... A gente vai ter que ir, gente Não podemos deixar as pessoas A nossa nota depois Protegidas Tá, tudo bem Pera aí Parece que ele... É, ele já mandou a localização Pra gente Então tá, vamos rápido, gente Vamos lá Ai, caraca Boa, gente Chegamos, tá Parece que esse aqui é o local Ai, caraca Tem gente mongers aqui Lembra Pera Gente Tem muita coisa ali Tem um roxo ali Será que aquele é um nylok? Ele parece ser uma caveira Caraca, gente Que estranho aquele bicho Tá, tá Ah, eu quero ver o poder Eu tô com medo Pera aí Deixa eu ver se tem mais Tem inocentes ali, gente Ó, seguinte Tem reféns O nosso objetivo Não é reféns, né É inocentes Que os policiais parecem que estão Sei lá, defendendo Protegendo Tá, ó Vamos ficar na frente deles E vamos proteger ele Nossa missão inicial Pra proteger aquelas pessoas Beleza? Tudo bem? Tá Beleza O que? Tá, ó Gente, vamos mofar aqui na frente Aqui em cima Antes que os pessoal me vejam Então vamos mofar aqui Por aqui mesmo Porque se o pessoal ver Nossa identidade Não vai... Vale a pena, vai Vocês estão prontos? Tá Pronto Pronto, pronto E aí Caraca, mano Eu nunca me canso disso, velho Conseguimos Nossa, você tá muito louco Isso aqui é sensacional Por quê? Então, o plano é proteger os inocentes E deter os inocentes Sim, vamos fazer o seguinte E aí agora? Então não Calma, pimps Calma, calma Vamos marcar a estratégia primeiro Tá Pimpolha e Gu Vocês ficam mais na retaguarda Protegendo os inocentes Eu, o Abacate e o Alex Vamos ficar na frente E atacando mais os inocentes Beleza? Mas sua missão é vocês cuidarem Dos reféns, beleza? Tá, pode ser Vocês lutam com a gente Mas cuida, vai Vamos ficar aqui na frente deles Vai Calma Boa Tá Relaxa, pessoal A gente veio te salvar E vamos lá A gente vai acabar com esses caras Beleza Toma Caraca, esses bichos são muito chatos e feios Meu Deus Toma, beleza Sabe o que eu percebi? O quê? Parece que eles ficaram mais fortes Mais fortes? Eu não sei Mas vamos tentar, gente Pois é Gente, que da hora Toma Beleza, boa Conseguimos Caraca Eu posso ter um bapho de manhã Eu posso ter um bapho de manhã Mas esses bichos têm um bapho Vocês nunca escovaram os dentes, não? É verdade Ai, desculpa Beleza Vou te ajudar aqui, pimps Beleza Boa Toma Vamos O amarelo tá precisando de ajuda Eu vou te ajudar ele aqui Eu tô perdendo do meu selo aqui Eu tô perdendo do grandão aqui Socorro Caraca Relaxa Toma e cuidado com o grandão, gente Vamos acabar com esses caras primeiro Toma É verdade Vamos acabar com esses caras Beleza, boa Vamos Só falta poucos Toma Beleza Boa Deixa o grandão pro final Beleza Boa O que esse cara tá falando? Toma Beleza Ai, caraca Esses bichos tão muito feios, gente Boa, boa, boa Tá, o amarelo tá precisando de ajuda Beleza Falta só por zoom Acaba com ele Boa Só falta Esse bicho roxo feio E aí, cara Como que você é feio, hein? Rangers Estão prontos para serem derrotados Não, você não vai acabar com a gente Vamos lá, gente Vamos acabar com ele Beleza Ele tá aguentando todos nós Tomem cuidado para não se acertarem Vamos lá Gente, vamos para o canto mais aberto O canto mais aberto Se a gente for para o fechado, ele vai acertar a gente melhor Toma Ele é forte Cuidado Beleza, boa Só falta esse cara Relaxa, Pedrão Esse cara não morre Não, levem ele para frente Deixem ele assim Sim, cuida dos reféns Os reféns ainda estão bem lá Eles estão todos seguros Sim Vamos lá Boa Toma Ai, caraca Esse cara é muito forte, velho Que cara é esse? A proteção dele é muito maior E ele dá mais dano Eu sinto mais dano sobre ele Ele é muito forte Ai, caraca Toma Cuidado, gente Calma Só toma cuidado, gente Boa Boa, boa, boa Vai para o campo mais aberto Campo mais aberto Vem, 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 vem Traz ele para cá Traz ele para cá Atrai ele para cá Desista, amor Caraca, vamos acabar com ele Beleza Boa Vamos, vamos, vamos Não cansa Eu não sei Mas esse cara Sei lá Vamos, vamos, vamos Como é que você faz esse bicho não? Gente, vem Me segue, me segue Vamos atrair ele para outro lugar Vem, vem, vem Me segue, me segue Rosa, todo mundo Vamos, vamos, vamos Cuidado, Pimps Vem para cá, Pimps Eu vou ajudar Vem cá, vem cá Me segue Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos atrair ele para outro lugar Vem para cá Aqui é um campo melhor Ele parou Ele parou É, bobo ele não é também Ah, vamos acabar com ele Beleza, a gente tem que tentar lutar esse cara Vai, toma Vem, ele se levasse ele todo de um prédio E jogasse ele de lá Eu acho um pouco difícil Mas como é que você levar ela lá em cima? É, eu também não sei Mas também, vamos acabar com ele Vai, acaba com a minha Boa, vai, 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 vai Saiu daqui Saiu daqui Boa, conseguimos Gente, derrotamos esse cara Uou Saco, deu certo Deu certo, Helio Boa Caraca, pessoal Ele ficou enorme dessa vez Mestre Gabriel A gente precisa de ajuda Ele ficou enorme Chegou a hora da gente fazer aquilo Vocês precisam dos seus hordes Façam como treinamos Usem símbolos de força E chamem eles Tudo bem, tudo bem Pessoal Chamem os seus hordes Leão Macaco Urso Dragão Tartaruga O que são Aquelas coisas E chamem os seus E aí Mano, caraca! Os odds foram incríveis, vocês viram? Caraca, que humor! Vocês se machucaram? É, não, tá todo mundo bem, né? Não, não, tô bem, tô bem Gente, vocês viram? Eu nunca tinha visto isso Mano, eu também não A gente não aprendeu ainda a controlar eles de certa forma, né? Porque a gente pode até unir os odds Mas cara, eles fizeram um bom trabalho Vocês viram que o meu odds de leão foi o melhor, né? Gente, mas o meu... Cara, que é o meu mais bonito O meu parece imofensivo, mas não é tão, viu? Meu pegou ele na perna, assim... Detenção! Você tá inventando também, né? Vamos combinar Mas todos os odds... Não, eu vi! Todos os odds foram muito bem, beleza? Mas o do Alec parece que chorou igual ele E aí, Alec? É verdade, hein? Olha aqui, o meu leão foi melhor Mano, todos os odds são muito daorios, né? Tartaruga, urso, dragão, macaco e leão Gente, para! O quê? Todos foram bons, vai! Tá, todos foram bons Gente, agora o nosso treinamento é a gente treinar Pra gente conseguir unir os odds e a gente entrar neles Pra controlar e fazer um Megazord Só que funcionou, a gente conseguiu... Aquele cara cresceu, vocês viram o tamanho que ele ficou, velho? Caraca, ele ficou muito grande Ela tem que perguntar pro mestre agora, né? Hã? Que palmas? Ela tem que perguntar pro mestre É... O público tá aplaudindo Eu acho que eu vou sair daqui antes que ele vem repórter pra cá, entendeu? Vergonha A gente volta pra escola ou a gente vai... Eu acho que a gente tem que voltar pra escola Vamos rápido, senão a gente pode alcançar a prova ainda E fazer a prova, beleza? Vamos rápido, vamos rápido Tá, vamos, vamos Sai daí, bacate Depois você fala com os fãs Você tá pronto, Pedro? Estou pronto Comecem Ah, você primeiro Toma Caraca Boa Toma Toma Boa Beleza Consegui Ai, você tá ferrado Ai, você tá ferrado Toma Toma Beleza, boa E aí, não consegue acertar nada Boa Toma Ai, caraca Boa Consegui Só falta você agora De mim você não ganha Ai, meu Deus Toma Boa Consegui Tô dizendo de tudo Beleza Consegui Parece que eu me mandei bem Ai, eu acho que quebrou uma cruzela Calma Nem foi tudo isso Mas todo mundo conseguiu Ha, boa Consegui Uh, foi um pouquinho difícil Mas até que foi Ha, beleza Tá todo mundo bem? Tá bem Eu sei E você? Tá bem vinte? Você ficou forte hein Parabéns Tá todo mundo bem? Ninguém machucou assim, não? Não Não, relaxa Normal Beleza, beleza Ah, eu também tô um pouco cansado Que a gente treinou o dia todo Só minha perna, minha mão Meu dedo, meus braços Minha cabeça tá doendo Mas tá normal Ai meu Deus do céu Calma aí também né Mas e aí mestre Mais alguma coisa pra gente fazer? Vocês estão progredidos muito hein E muito rápido até Mais do que eu esperava Valeu Muito obrigado Mas qual é o próximo treinamento? Tem mais algum? É então, pessoal Pro dia de hoje Eu vou liberar vocês Vocês já treinaram muito Uuuu Ai meu Meu Tô gostando do céu hein, careca Olha aqui Pare de chamar de careca, velho Tá, tudo bem É, agora eu gostei também Então a gente tá liberado A gente pode ir pra cidade Ah, tão liberado Vão lá fazer o que vocês quiserem Sejam livres Tá, peraí Só uma coisa Uuuu Uuuu Que eu não vi ele no treinamento Hoje o dia todo Uuuu Eu fiz ele acordar mais cedo pra treinar Porque ele ia ter um compromisso Hoje Com a avó, eu acho Aí ele libera ele mais cedo Ah, tudo bem Ah, é verdade Ele tem outro assunto pra conversar com a avó dele Ele tá preocupado Aí ele foi Mais cedo um pouco Ah, mas Então, ó O que vocês acham, gente Da gente ir pra aquela lanchonete aqui perto? Eu acho que é o McDonald's Que abriu aqui perto A gente pode ir lá Olha, eu tô sem dinheiro Ai, gostei Ah, relaxa Eu pago Eu pago aqui pra vocês então É isso hoje Tá, tudo bem Mas o meu vai ser o maior Tá, mas avisa pelo menos do Gu, né Tá, tudo bem Relaxa Abacate, liga pro Gu aí Aí nós É... Marca com ele lá Tá Tá chamando, pera Beleza, tá Tudo bem Alex, você tem dinheiro, né Ah, pera aí Oi É... É uma Cate então É... Você tá falando com a sua avó? Ah, entendi Tá Mas é o seguinte A gente acabou o treinamento aqui E a gente vai lá no McDonald's Você quer ir? Ah Você tá um pouco... Você tem que pagar Tá Qualquer coisa... Ai, não fala nada Qualquer coisa que você quiser ir é daqui uns 20 minutos É, pode ser, 20 minutos Tá bom? 20 minutos, Gu A gente encontra lá, tá? Tchau Tá, tudo bem Marcado então Tá, tudo bem Agora eu quero saber aí Quem tá com o dinheiro aí? Alex, tá com o dinheiro? Aham Eu só tô com o meu só aqui Tá, eu vou ter, verdade Vou pagar pra gente Ferato Meu Deus Tá, tudo bem Eu pago da Pimpis Alex, eu pago do Bacate Depois o Gusto em Vida lá Pode ser Pode ser? Tá bom, pode ser Tá, tudo bem Antes né, vamos desmorfar aqui, né Porque a gente tá amorfado 3, 2, 1 e... Desmorfar Uou, caraca Boa Tá, tudo bem Vamos lá gente Que a gente pega um gabon Já tá... Passou do almoço Depois fala pro careca Dá uma carpinada aqui hein É verdade, né? Criçou aquela árvore, ele relaxa. Pode ser parte do treinamento. Pode ser parte do treinamento depois. Você mata o coração. Respeita o processo. Para chamar de careca depois do trabalho. Eu gostei de chamar de careca, você acredita? Só porque ele tem uma pista de aeroporto aqui na cabeça, eu vou embora. Tchau. Você viu, Itazô? Corre. Você tem uma bola de boliche? Tchau, tchau. Vocês não vão dormir aqui hoje não, hein? Vou fechar tudo. Olha aqui, hein? Não fecha nada não, a gente tá voltando. A gente veio minha casa mesmo. Daqui uma hora e meia a gente volta. Ai, caraca. Vamos lá, gente. Antes que a gente perde o lugar. Tá, tudo bem, gente. Estamos chegando. Logo aqui mesmo, a lanchonete, velho. Mano, eu tô com fome, velho. Ai, ai, ai. Ficou muito, hein, velho? O quê? Quando é que você não está com fome, Alex? É verdade, né? Estou todo dia com fome. Se fosse Gustavo aqui, meu Deus do céu. Gustavo que fique vivo. Aí seria a competição. Aí seria a competição, claro. É verdade, é verdade. Mas tudo bem, gente. Vamos aqui, ó. Ficou bem da hora, mano. Olha aqui. Ficou bonitão, velho. Claro que tá cheio. É, cheio também não, mas tá tudo aqui. Beleza, ó. Vou sentar aqui, Guilherme. Aqui já tem... Vamos sentar aqui, então. Ai, não, peraí. Eu acho que aqui já tem gente, gente. Vamos sentar aqui, ó. Tem um lanche aí. Um refrigerante. Tá, tudo bem. Ah, o que vocês vão querer? Vocês vão querer o quê? Bacate, você vai querer o quê? Ó, você vai querer um hambúrgão. Você vai querer o quê, Bacate? Você tá com muito dinheiro? Ahn? Tá com muito dinheiro? Ahn... Eu acho que o dinheiro que a gente tem aqui, que a gente contou, dá pra todo mundo. Comprar qualquer lanche. Ai, então... O Pedro disse que vai pagar o meu, então eu não vou dar muita despesa, não. Quero só uma água. Ah, só uma água? Mas a gente tá numa lanchonete. Vai, peraí. Certeza? Tá, tudo bem. Abacate primeiro. O que você quer? Um hambúrguer e batata pão de queijo com chocolate! Pode ser? Pode ser. E você, Pimps? Você vai querer o quê? Só água mesmo. Sério? Você não quer nada? Uma frita, nada? Ah, frita desse jeito? Tá, tudo bem. Ela que sabe. Tá, tudo bem. Você, Alex. Vou criar um bugão. Grandão, com dois bacon, entendeu? E com um guaranazinho. O guaranazinho tá bom. Tá, tudo bem. E com batata, claro. Batatinhas. Vou fazer o pedido lá. Beleza. Ah, bom dia, moço. Ah, senhor. Então, eu queria fazer o meu pedido. Eu quero dois hambúrgueres, um com bastante bacon, duas batatas fritas, uma água, um guaraná e uma coca. Beleza? É pra aquela mesa ali, ó. A gente tem aquele amarelinho, aquele verdinho. Beleza? Obrigado. Tá, gente. Eu acho que o moço entendeu tudo ali. Era dois hambúrgueres, um com bacon, né, Alex? Você pediu a sobremesa? A sobremesa a gente pede depois. Eu esqueci do seu chocolate. É verdade, né? Depois você pede lá. O pudim. Tá, tudo bem. Depois você pede o chocolate na sobremesa, eu esqueci do seu chocolate. Eu pedi dois hambúrgueres, um com bacon extra, que é o do Alex. Ahn... Duas fritas. Batata grande, né? É, eu pedi duas fritas, né? Duas fritas são grandes. Ah, bom. Meu Deus! O hambúrguer e a batata estão gigantes, e você ainda quer a sobremesa? É lógico que a batata... Eu quero um cookie aí no torrente. Mas a batata a gente vai dividir, porque eu não quero hambúrguer. Eu só quero uma batata frita e refrigerante. Não, batata é minha. Tá, tudo bem, gente. Vamos esperar lá no vídeo. Tá treinando muito, tem que comer, encher a barriga até o tele. Ah, eu sei. Mas eu tô um pouco cheio, eu almocei lá no templo, então... Ô, gente! O quê? Você tem certeza que aquela mesa não era pra gente, não? Não. Mas deixaram pra gente de... Sei lá, de presente. Tem o hambúrguer dos outros? É, deixa ali. Deve ser alguém que não comeu tudo. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Vamos esperar, vamos esperar. Acho que vale a pena eu pegar um pouquinho. Não, menino! Puro de mexer no um dos outros? Tá, vamos esperar, gente. Mas eu tô com... Ai, caraca, velho. Não sei vocês, mas eu tô muito cheio. Ai, tô sem cheio, né? Gente, a minha barriga criou seus 50km. E você ainda queria sobremesa, né? Você ainda quer sobremesa, por algum acaso? Não! Eu comi, vocês não viram, não? Peraí, você que vai pagar, né? Eu tô comendo o que? Ainda bem que eu não pago do abacate. É o Alex que paga. Eu tô comendo! Ainda bem que eu pendi só uma água. Ainda bem que eu vou pagar o da pipa. Que que eu vou pagar o da pipa? Não, eu já falei já lá no começo. Ai, Alex, você tá ferrada! Peraí, e o Bu? Ele não veio, por quê? Liga pra ele aí. Deixa eu ver, pera. Verdade. Liga pra ele aí, vê se... Tá chamando. Ai, esconde isso aí. Não faz... Chamada não atendida. Ué, mas... Peraí, peraí de novo. Não faz sentido. Não traz sentido. Tá, vai ver. Não, celular normal esse negócio. Ué, então, não é um celular. Não é um sinal. Vamos lá fora tentar. Mas... É um rofador, Pinto. Pô, minha filha, é um morfador. Não tem sinal. Não tem sinal. Não dá um celular qualquer. Não dá culpa. É, peraí. Isso tá meio estranho. O Gustavo não vê pra comer. Chamada não atendida. Quer que eu tente do meu? Sei lá. Tá, eu também vou tentar aqui, vai. Todo mundo tenta. Ahn... É, realmente, não tá... Tipo, parece que ele não existe. Chamada não atendida, não é? É, tipo, parece que o número não existe. Tá falando que esse número não existe? Não faz nenhum sentido. Será que consegue rastrear pelo... Sei lá, pelo... O mapa aqui do morfador? A gente tem que falar com o mestre. Vamos lá, pô. Vou voltar pro tempo pra gente falar com ele. Tá, tudo bem. Caraca, mano, que estranho. O Gustavo não apareceu pra comer, muito estranho. E não tem como... Pra comer ainda. E não tem como desligar os morfadores. Cadê, Pimps? Então... Ahn, tá lá dentro ainda. Pimps! Eu... Ô, que demora, hein? Vamos, 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 Pimps. Vamos, 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 vamos. Tchau, moço. Tem isso aqui pra leque, toma. Tá, tudo bem, ó. Ai, valeu. Seguinte, vamos lá falar com o mestre. Vamos perguntar o que ele sabe sobre, tá ligado? Porque eu tô com muitas dúvidas. Vamos. Será que ele tá lá? Tchau, tchau. 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 *** Mestre Gabriel! A gente está no campo! A gente comiu! A gente está no campo! E a gente está no campo! Ele fugiu. Eu falo! A gente foi pra uma lanchonete Comer, como você sabe Que era o nosso dia de folga e tal E aí a gente vai explicar A gente chamou o Gu pra comer E o Gu come muito, entendeu? E ele não apareceu, a gente falou, ah, deve ter acontecido algo Mas o comunicador dele não tá pegando E a gente tá achando muito estranho E no caminho, a gente pode ter pensado Ele pode ter sido, sei lá, raptado Ou alguma coisa assim Pessoal, como assim o comunicador dele não tá prestando? Ué, a gente tem, né? Ele não aprende, olha É, então a gente digita o número dele e meio que não tem sinal E tudo mais Mas não tem como não emprestar Ele pega no mundo inteiro Só se ele tiver em... O que? Só se ele tiver em quê? Ai, ele morreu Não, ele não morreu, né? Calma, gente, calma, calma Só se ele tiver o quê? O comunicador só não presta Se tiver em outra dimensão Então... Dimensão? Peraí, que dimensão é essa que você fala? Deve ser a dimensão do Xander Peraí, peraí Xander? Quem que é? Peraí, esse cara é... É aquele cara que o mestre falou Que é o dono desse... Sei lá, o vilão master Tipo o Thanos dos Vingadores, entendeu? Ah, o mestre Xander? É, Xander, isso mesmo Eu não sei falar o nome dele Mas tudo bem Ah, mas... O quê? Como que nós vamos pegar ele de volta de volta? É verdade Mestre Gabriel... Tem como a gente ir pra lá? Tem como a gente ir pra lá? Como que a gente vai ir pra ele? É só ir, né, Gordal? Eu não faço a menor ideia Ah, sei lá, gente Eu ainda tô um pouco preocupado com o Gu Ele não tem nenhum sinal ainda de vida Hoje você vai começar a procurar esse cara Não tem nenhum rastro onde você vai procurar ele Ai, caraca Gente, essa cidade é gigante Não dá pra procurar ele assim Não, mas não tem o que a gente fazer O mestre falou Ele tá em outro universo, entendeu? Com aquele mestre Xander É outra dimensão, ele falou, né? É, alguma coisa assim Será que não tem rastreador? É, não tem A gente já tentou de tudo com os computadores, entendeu? Não é uma coisa tão fácil assim de ação no portal Se fosse tão fácil assim o mestre já teria, entendeu? E ele, o pior que o mestre falou que nem sabe Como é que vai pra lá Então Esse é o complicado Ele tá vendo tudo de tudo Só que O que basta é a gente tentar esperar Algum daqueles Daqueles monstros, entendeu? Aparecer E se ele nunca mais voltar? Não fala isso, gente Eu tenho certeza que ele vai voltar O Gwendo é um ranger Se for abduzido Não, abduzido ele fala Igual no filme, se for abduzido Tirar o salvo dele e colocar um outro Não, tá louco? Isso vai acontecer Então Eu penso numa coisa Dá pra gente esperar um daqueles monstros aparecerem E depois que eles aparecerem A gente tenta capturar um deles E interrogar, entendeu? Perguntar como que a gente vai pra aquele local E tudo mais Mas Eles não falam Ou falam Eles é Não sei, eu vou tentar falar Tem aqueles bosses Tipo, não bosses Aqueles monstros, né? Maiores, entendeu? Que até um falou com a gente na última vez Ah, os Nailokes Sim, os Nailokes Isso mesmo Então, sabe? Eu acho que eles podem Eu acho que não seria muito amigável Assim, da parte deles Ah, logicamente Não A gente dá algo em troca Sei lá A gente precisa do Gw de volta Só que Vamos dar uma leque em troca do Gw? Olha aqui Eu apoio Faça meu favor, né? É, não sei Vamos conversar uma série aqui Eu apoio É porque Eu não tô muito brincando Eu tô muito, tipo Sei lá Preocupado Vai que o Gw, sei lá Perdeu os poderes Vai dar tudo certo Ah, eu sei Mas, né É o Gw Na hora Eu nem tinha prestado atenção Que ele, sei lá Desapareceu Porque era comida E é o Gw Então Então, pelo que eu percebi Ele desapareceu Ou indo pra casa da avó dele Mas eu acho que não Porque eu perguntei pra avó dele E ele foi lá na casa dela Entendeu? Só que eu acho Então, ele saiu de lá Eu acho que ele veio no caminho Sabe o que mais me preocupa? O que? O Gw foi um dos que menos treinou E se ele não soube se defender É verdade Então, souber se defender Eu acho que ele não conseguiu Porque ele foi capturado Mas o problema é lá Dentro da nave O que eles estão fazendo com ele Ai, Jesus Mas também não dá, né Para pra pensar Um Ranger versus, sei lá 50 Mongli Sei lá Ah, mas eu falava com todo mundo Ah, eu não sei Ah, eu duvido Eu ainda estou muito preocupado Gente Que barulho foi esse? Vem aqui de fora Sei lá Parece um bom ataque Fiquei atento Pera, pera, pera Calma Nossa visão da quentícia Cuidado É Pera É o Gw Peraí Por que ele está com uma espada E o mestre está ali do lado Desmaiado Pera Gw Gw É você Gw Quanto tempo Não, peraí, peraí Ele está estranho Se afasta A gente é seu amigo Ele está meio quieto Gw Você sabe quem a gente é? O senhor Pimpolha, lembra? É Pedro, Bacate, Alex Pimpolha, você não lembra? A gente é seu amigo A gente já saltava geladeira Toda noite Você sumiu Por que você não está falando nada Por que você está com a espada na mão E você atacou O mestre Gabriel Gw É sério Você tem que acordar esse transe Ele deve estar controlado Ele deve estar controlado Ele foi abduzido Ele foi hipnotizado A gente vai te ajudar Relaxa A gente vai te ajudar Narco Oi Você passa Corre Corre Gente Pera, pera Eu acho que eu tenho que morfar Uou Boa Consegui Calma Pedro A gente vai te ajudar Pera, pera Vocês não Como assim? Deixa que eu cuido disso Qualquer coisa eu peço ajuda a vocês Pera Fica, se afastem Eu vou tentar cuidar disso Gw Tenta acordar, por favor Você não é desse jeito Ai, caraca Galera, tenta ver se o mestre está bem Ai, caraca Beleza Vem cá Gw, por favor Eu não quero machucar você Nem você quer me machucar Eu tenho certeza disso Então vamos parar com isso logo E acorda desse transe Beleza Boa Toma isso aqui Beleza Caraca Toma Boa Cadê o mestre? Você já levou ele lá para dentro? Como que ele está? Já levou ele lá para dentro Relaxa Ele está bem? Ele está respirando? Ah, ele está de boa Ele já está desmaiado Ai, tudo bem Então, melhor Eu vou acabar com ele Na verdade, eu vou tentar Sei lá, fazer alguma coisa Como que eu vou tirar Cuidado, Pedro Ele é nosso amigo ainda Eu sei disso Mas eu não sei como que eu vou fazer Para acabar com isso Ele não está pensando em machucar o Pedro Ele só está indo para cima Ah, na verdade Eu acho que ele está pensando em machucar sim Pelos golpes dele Que ele usou em treinamento Ai, caraca É bom, gente Que eles são as calças de geladeira Não, mas ele parece que está mais forte Toma Eu não sei Parece que ele está com o mesmo poder ainda Mas eu não quero machucar ele Por isso que eu não estou levando mais ataque Toma Beleza Igor, por favor Eu não quero machucar você Acorda desse trânsito de uma vez por todas Sei lá Você tem que ter derrubar ele no chão Mas eu tenho medo Não coloquei ele Dá uma estrela nele Eu vou tentar, sei lá Só não tenho que compreender ele não Estou pensando em algum lugar Calma Beleza Você tem que desmaiar ele sem machucá-lo Sim, beleza Tá, tudo bem Ai, caraca Toma Beleza, beleza, beleza Você não quer que a gente morfe? Não, relaxa Se for Eu consigo dar conta disso sozinho Se a gente precisar dos seus poderes Eu peço, beleza Talvez a gente precise mais Aqui vem mais um ataque Vocês precisam ter força para isso Toma Beleza Beleza Eu vou ter que, sei lá Desmaiar ele Acabar com isso de uma vez por todas Senão todo mundo vai estar em perigo Beleza Tá, toma Tudo bem Eu vou ter que usar a força do leão Tá, vai Força do leão Toma Consegui Eu acho que ele desmaiou Gostei Gostei Mas Não, ele não tá ferido Gravemente Gusta, tá bem? Eu acho que ele tá bem Vê se ele tá respirando Gente, Pedrão, você usou aquilo, velho Ah, tá respirando Relaxa, eu não quis Sei lá Mas, tudo bem Eu acho que ele tá desmaiado Vamos levar ele pra cá Quando o mestre acordar Eu acho que ele vai saber o que fazer Beleza Tá, tudo bem Você colocou ali onde, Alex? É, gente E você não vai fugir? E você não vai acordar e fugir? É, você acordar A gente vai ficar Todo mundo fica em segurança Beleza Mas, Alex Você colocou o mestre onde? No seu quarto? Deixei lá no meu quarto Ele tá lá deitado, de boa Beleza, tá Eu vou levar o Gu pro quarto dele Calma Deixa eu pegar ele Ah, peguei ele Beleza, tá Agora eu tenho que levar ele pro quarto dele Alguém pode abrir a porta aqui pra mim? Eu abro Tá, beleza Boa, boa Ô, Pedro O quê? Ainda é melhor Colocar por menos Ou uma corrente na porta Sei lá, alguma coisa do gênero? Eu não sei Não, a gente vai falar Eu vou falar Numa série de casação Relaxa, Alex Eu aprendi um símbolo de força Que pode prender ele lá É um símbolo de força É aquele que se ensina a gente, hein Relaxa Eu tô aprendendo bastante Aprendeu até coisas que eu não conheço É um símbolo de força O que a gente pode usar É um símbolo de força Além de transformar A gente pode usar pra, sei lá Defesa, entendeu? E o símbolo de força É uma produção É igual o mestre Eu não sei se vocês lembram Mas o mestre falou Que em volta desse templo Tem símbolos de força Entendeu? Pra proteger a gente do mal Mas eu acho que o Gu conseguiu entrar Porque ele é o Gu Então ele só tá enfeitiçado Beleza Eu acho que eu vou deixar ele aqui Na cama dele Beleza Por aqui Beleza Tá Coloquei Beleza Tá, tudo bem, gente Agora eu sei lá Será que eu tento fazer um símbolo de força? Pra tentar Será que tem algum pra acordar com ele? Ou sei lá Tirar essa maldição? Eu acho que é melhor Deixar ele mesmo Depois vem Eu acho que é melhor Alguém ficar aqui até ele acordar Alguém ficar aqui no quarto É, eu acho que todo mundo deve ficar aqui Mas tudo bem Relaxa, ó Deixa eu pegar aqui meu mofador E eu vou fazer aqui um símbolo de força, gente Por isso que vocês saem no quarto Pra eu fazer o símbolo de força Aqui, beleza Deixa eu fechar aqui a porta Beleza, tá Relaxa Tá, símbolo de força Beleza Consegui Tá, foi, foi, foi Consegui fazer o símbolo de força Tá, agora o quarto tá protegido Ele não vai conseguir sair do quarto Por um dia, pelo menos Então eu acho que tá seguro Se ele tiver ainda dominado Mas pelo menos o Gu tá aqui protegido Mas caraca É estranho realmente Será que ele foi realmente controlado Por aqueles caras? Será que ele foi? Agora eu não sei Não faz sentido E eu falei pra vocês Eles foram abduzidos Agora você tem que ver Se não pode ir outro de nós também Tá Ah, eu tenho uma ideia Vamos esperar o mestre acordar O mestre tá bem mesmo, né? O Alex Ele tá bem, ele tá desmaiado Desmaiado Ah, então tá de boa Tranquilo Ahn... Mas, gente O quê? Será que, sei lá Esse Gu, entre aspas Será que ele não trouxe os... Como é que fala? Os monstros pra cá, não? Verdade Então, eu acho... Porque ele veio sozinho Não, mas o símbolo de força, entendeu? Que o mestre colocou em volta Impede, entendeu? Que esses monstros... A barreira Sim, a barreira Como eu falei pra vocês Mas... Por o Gu ser um Ranger Eu acho que ele não tá proibido, entendeu? Ele não é um monstro Eu acho que essa casa também deve ter algum tipo de proteção Sim, é essa proteção Só que eu acho que realmente é o Gu Porque se não fosse o Gu Ele não conseguiria entrar, entendeu? Ele estaria fora da barreira E não conseguiria entrar Mas, como é o Gu Eu acho que ele conseguiu entrar sim Realmente, por causa Que ele ainda tem o poder Ranger dentro dele Ter o poder do dragão Mas agora... Isso significa Que ele não é totalmente do mal A gente tem uma chance ainda Ah, lógico, sim A gente vai ter uma chance ainda Mas tudo bem, ó Vamos fazer então um sistema de segurança Pra ele ficar aqui dentro no quadro seguro, beleza? Belezão Pode ter O primeiro turno fica aí Já que eu já tô morfado E nos outros turnos Eu preciso que vocês morfem também Pra ficar aqui, qualquer coisa Se ele acordar do nada Não vai dar tempo de vocês morfarem a tempo, beleza? Pode ser então Eu vou ficar aqui por perto Tá, tudo bem Podem fazer o que quiser Eu vou esperar por aqui O meu quarto é logo na frente É verdade Do bacate é mais perto daqui Tudo bem Eu já vou ficar aqui de patrulha Ai, caraca, tá Tem muita coisa pra pensar ainda Pode deixar Gente, relaxa Qualquer coisa eu chamo no comunicador Pode deixar Qualquer coisa eu dou um grito, tá? Tá, qualquer coisa Caraca, Gu Tomara que você acorde, velho Que estranho E a gente também tem que ver o Mestre Gabriel Daqui a pouco eu vou ver ele lá Primeiramente eu preciso ficar aqui seguro, né? Esperando o Gu acordar Tomara que ele não seja mais controlado E temos que esperar o Mestre acordar Pra tirar esse negócio dentro dele Eu não sei Esse símbolo de força ainda Algum símbolo de força que dá pra utilizar pra isso Mas pelo menos a produção do quarto a gente já tem Ai, caraca, Pedro Pica, presta atenção Ai, caraca Eu não consegui E você, gente? Tiveram algum... Sei lá? Eu tô cansado Ai, meu Deus Tô exausta Eu também Gente, eu acho que não dá certo isso não Sério Ah, sei lá Eu tentei isso de tudo Mas elas não vêm É o símbolo quebra Ô, Gu Levanta aí Ô, Gu Levanta Ai, também tem que levantar Aí, beleza Ô, Gu, levanta aí Aí Boa O quê? Ô, Gu Ô, Gu Onde você tá com o Flavo? Eu tenho que treinar, velho Eu posso... Eu tenho que o quê? Treinar Treinar A gente tem que continuar treinando ainda, gente Pra gente pegar o símbolo de força Então E pegar essas armazes secretas Sei lá A gente tá aqui há quatro horas E o Gu tem que treinar pra ele não ser sequestrado de novo É verdade, Gu Então você tem que treinar bastante Olha Eu fui pegado na maciota e levado Mas foi por quatro mongers Se você tivesse treinado, seria melhor Quatro mongers, por isso? Mas você é um ranger Ai, meu Deus Tá, tudo bem, gente Ó, concentre-se A gente tá dando um erro Sei lá Porque a gente tenta completar os símbolos de força E eles acabam quebrando E a nossa energia já tá quase totalmente esgotada Mas eu não entendo Tá certo o símbolo Só que ele quebra Vai no final Quebra Ah, eu não sei Eu não sei Realmente eu não sei Pessoal? Ah Oi Oi Ô, careca Deu errado É, não deu muito certo não A gente não conseguiu pegar Deu Não conseguiram ainda? Não É difícil É realmente muito difícil vocês conseguirem isso Mas Daqui a um mês Talvez Mentira Tem que ser antes Um quê? Um mês Um mês É complicado Se não Os mongers vão ficar mais difíceis ainda Se vocês não tiverem perdido isso ainda Mas não faz sentido Ela quebra do nada Sim senhor Uma pergunta Fala Sua pista de avião aumentou um pouquinho foi? Ai meu deus do céu Só que eu posso desafiar Tá, tudo bem Mas Eu vi avião Tá Avião? Não, é caminhão É caminhão Pista de avião Não, não Gente Vamos fazer o seguinte Então vamos descansar Depois a gente continua o treinamento Pode ser, pode ser O quê? Pode dormir então Não, não Vem aqui Eu quero conversar com vocês Vamos treinar Vai, eu quero conversar com vocês Seguinte Vamos fazer alguma coisa Ah, a gente não dá pra treinar O que vocês acham que Não é na admissão Mas o mestre falou Que a gente pode pegar armas Ranger Samurai Lendárias Tem E é o seguinte O que vocês acham que vocês vão ganhar? Um cabo de vassoura Um cabo de vassoura? É Ah Eu acho Eu acho que uma bola de futebol com espinho Não, gente Tô falando sério Porque a gente, tipo assim Eu também tô falando sério Eu penso em armas samurais Armas samurais tem o quê? Ó, tem uma espada O quê? Muchaku Muchaku Shuriken Shuriken também dá Arca e flecha Arca e flecha também Um martelo Nossa, tem um martelo Mano, eu queria continuar com a espada tradicional mesmo Uma espada tradicional eu gosto Porque isso aqui é maior, né? Eu queria um machado Um machado? Aham, gigante Aham? Ai Os novos altários De novo? Ah, gente, de novo Eu preciso de vocês, ó Ô, gente Recobre aí, por favor Não, vamos logo A gente vê o todo mundo Vamos Da última vez que um Ranger ficou sozinho Deu ruim Você percebeu isso, né? É, né? Vem, você tá bem Vem Ah, é verdade Vamos lá, Gustavo Os mongers estão atacando Ah, meu Deus, gente Ah, vamos, vamos Eu sei que você tá sem energia Gustavo, eu sei que você tá sem energia Mas se você for lá Eu te pago uma pizza hoje à noite O quê? Eu também vou Vamos, mongers Ai, meu Deus do céu Tchau, Messi Mata a localização Vamos lá Tchau, Adelize Mongers Beleza, gente A gente tá quase chegando É... Pera É impressão minha Ou eu tô vendo uns mongers maiores ali É, tem uns grandões ali, galera Será que a gente queimou tanto que não tá vendo coisa? Eu acho que não Eu acho que eles são reais São super mongers, eu acho Mas tudo bem, ó Eu acho que precisamos morfar, vai Tá todo mundo pronto? Tô vendo Então vamos lá Uou, beleza Conseguimos Vamos lá, gente Vamos ter outras caras que a gente vai tirar uma série ainda depois Tá, gente Toma cuidado, tá? Porque a gente não sabe o que é esses caras É, esses super mongers aí Vamos, gente Ai, meu Deus Vamos lá Toma, super monger Ai, toma Caraca, ele é muito... Esse super monger é muito mais sujo Tem muito Nossa, mano, tem muito mongers por aqui Caramba, tem muito Ai, caraca Ai, ferrou, ferrou Beleza Toma, toma Ai, caraca Peraí, peraí, Bo Toma Toma esse aqui Mano, esses super mongers, eles são muito fortes Toma No meio Ai, caraca, sai daqui Bichinho feio Beleza, boa Ai, eu tô com um super monger aqui Ai, beleza Eu e você Ele é mais poderoso, gente Toma cuidado Super monger, parece que ele tem mais defesa E mais ataque Ah, boa, consegui Deu até um Ah, eu vou te ajudar o voo Eu vou te ajudar o voo aqui O quê? Você tá sentindo que eles estão em perigo? Esse é o meu momento Vamos lá Vamos, vamos Beleza Bo Ai, caraca Relaxa, tô aqui, gente Gente, eu acho que a gente não vai conseguir vencer se a gente não usar o nosso poder total Ai, gente Ai, caraca Ah, tem que liberar aquele avivado, gente Mas como é que você usa o nosso poder total? Mas como é que você usa o nosso poder total? Beleza Tereu uma ótima hora As armas, hein Ai, gente, cuidado Tem gente passando por aqui Ai, caraca Tá, eu vou tentar me concentrar Vai Vai lutando vocês lá Eu preciso tentar Concentrar E tirar essas armas de mim Beleza Pedro, concentra Você consegue fazer símbolo de força Ai, é Eu tenho que ajudar aquelas pessoas ali Tá, tudo bem Vai, vamos tentar Pela última vez Vai Uou Eu consegui É uma super arma ninja Caraca É uma mega espada muito grande Beleza Eu acho que isso aqui vai servir pra eu lutar com aqueles mongers Pessoal, eu consegui Eu consegui minha arma ninja Você conseguiu? Consegui Olha ela Que linda É só vocês Gente, é só vocês se concentrarem Vai Vai, se concentrem Calma Beleza Vai, vai Consegui Você conseguiu? Caraca, é uma shuriken É uma shuriken Beleza, vai Tenta mais alguém Eu acho que a gente consegue desbloquear agora Vai, abacate Consegue Vai, tenta Arma samurai Você conseguiu É um cajado É uma lança Tá, vamos acabar com esses caras aqui Depois a gente vê Gente, eu nunca consegui Ai, caraca Tem um anti Vai, gol Ai, caraca Tem que desbloquear as suas armas Consegui Você conseguiu também? Você afasta Se afasta Que a gente vai ajudar É um É um Água Eu consegui A Pimpz também conseguiu Boa Caraca, tá, gente Agora eu vou acabar com esses caras Eu tô me sentindo muito mais poderoso Ô, gente O que? Ai, socorro Sim Ah, beleza Toma Muggers Caraca, mano Essas armas são muito da hora, velho Boa Beleza Mano, a minha espada Ela é gigante Mas ela não é tão pesada Na minha mão Sei lá Toma Toma você também Acabei Muito, muito boa Boa Cuidado Alex, eu acho que você pode usar Essa shuriken pra bater também Ela tem umas pontas afiadas Boa Eu tô usando bastante Boa Beleza Ah, só falta mais um super monger Ô, ô Consegui, agora é o quê? Você ganhou um arco? Mano, é um arco É um arco? Caraca Tenta usar ele de longo alcance Eu acho que você é mais pra contenção Sei lá Toma Mas ele serve pra bater bem? Eu percebi que ele tava batendo Ele serve pra bater também Então tá de boa Tô batendo com ele Não serve Boa Falta só mais um Aqui mais um Que tadinho dele Tá todo mundo contra ele Toma Beleza Boa Vai, vai, vai Acabou ele Boa Caraca Caraca A gente conseguiu Caraca, velho Ah, a Pipes tá ali Oi, Pipes Você tá bem? O monger ali foi mó trabalheira Caraca O dela é um Mac Mano, o dela é um Mac Gostei Olha o símbolo dela ali também Todos tem símbolo Uma espada gigantesca Foi mal, foi mal Mas cara, olha isso Todos tem um símbolo aqui Tem um símbolo do Alex aqui no capacete O do Bacaxi tem na ponta da lança O do Gu tem ali no arco também Olha que da hora, mano Ô, gente O quê? E esse disco? Olha, o meu é um verde O seu é um vermelho O do Alex é um amarelo Os discos de força das espadas Eles viraram Será que é isso? Eu acho que são os discos de força das espadas Eles coloriram, sei lá Será que Será que dá pra ver Tá, peraí Ó, lembrando O mestre falou que com o tempo A gente vai desbloquear poderes elementares Eu acho que o único que conseguiu fazer isso até agora Foi o Gu Porque eu vi partículas de água Você conseguiu soltar água? Ah, eu consegui Mas não veio de mim, né, Pedro? Veio do meu arco Sim, mas ele falou realmente das armas, entendeu? As armas vão desbloquear elementos da gente, entendeu? Ah, eu não sei E eu acho que ele já conseguiu o Google Então eu acho que só falta a gente E eu Eu sei, né, Pedro? É o cara mais preguiçoso Conseguiu Pois é, falaram de mim aí O que foi sequestrado Não fez nada Vocês falaram de mim aí, ai Mas eu não quero falar Não, minha arma range aqui é muito melhor Olha isso Olha o tanto tamanho dela Que é minha, né, claro É a minha mais bonita Sem dúvida É que você não viu o amigo O que? É, a do bacate parece uma vara de pescar, assim Ó Vamos para... Ó Sem lutar aí Nossa, mas essa chique é muito da hora, mano Olha o leque, o leque Olha o leque aqui, ó Mano, mas o leque da pimpolha também é muito bonito, velho Esse símbolo ficou muito da hora Mas tudo bem, gente Conseguimos desbloquear as armas ranges Eu acho que só faltava um impulso perigoso Pra gente poder desbloquear Eu acho que a gente já conseguiu Foi um avanço É, foi um avanço Agora só falta os poderes, né, das armas É, os poderes Eu acho que um perigo A gente conseguiu desbloquear, entendeu? Pelo causa dos super mongers A gente conseguiu, sei lá, alguma coisa E conseguimos desbloquear elas Mas pelo menos o treinamento foi feito E deixa eu tirar essa espada aqui Que ela é muito grande Tudo bem Vamos voltar pro templo E aproveitar o dia O que vocês acham da gente pedir uma pizza? É, o Gustavo, o bacate, o bato Me prometeram aí Eu lembro que quando a gente saiu do templo O bacate falou Gusto, se você for, eu pago pra você Nossa, bacate Que coração Amigo, né, menina? Muito bom, gente O bacate pague pra todo mundo É isso mesmo Agora comeu Uuuuh O bacate é ligado Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro É, eu não tenho dinheiro Você é da cor do dinheiro, bacate Não tem tal, é nada Eu acho que eu tô de dieta, tá? Eu ia pedir pizza Mas já que o bacate não quer Mas também Aquele que tá de dieta A dieta pode esperar Pode esperar Então você paga Eu tô pagando Dieta, oi Tô chegando Ai, eu vou pagar Tchau, bacate Enfim Vamos lá, gente Vamos pro templo Vamos parar de brincar agora E vamos falar pro Max Que a gente conseguiu Desbloquear essas armas lendárias Muito bom Então vamos lá Cheguei Se precisa da minha ajuda Estou aqui Hã? Cadê todo mundo? Hã? Não estou mais aqui, velho Ah, já resolveram tudo Ah não Não foi dessa vez Mais uma hora vai ser E eu terei uma entrada triunfal Mano, eu não sei vocês Mas essas armas são muito incríveis, velho Sério Eu fiz os movimentos Aqui agora Adorando, velho Ah, meu querido Ó, o treinamento que a gente fez aqui Foi até da hora Conseguimos usar as armas todas certinhas E tudo mais Estamos aprendendo Ainda não desbloqueamos Os nossos elementos Mas eu sei que com o tempo Não tem como Por que tu tá cansado aí? Ai, meu arco tá pesado Ah, você só soltou flecha aí Diágua, meu querido É preguiçoso Você falou que menos treinou? O de vocês é tão mais fácil Ah, olha aqui Eu tenho que carregar Essa espada gigante aqui Meu querido Mas isso aí é levinho Isso aí é peito de plástico Ah, é? Então pega aí pra você Vê pra ver se é Peito de plástico Se é negócio aí Então deixa eu ver aqui então Vai 3, 2, 1 e... Vamos devolver aí? Ah, eu acho que não dá Não devolver aí Devolver Vamos, Thor Ah, obrigado Vamos, Thor Vamos aí, muito obrigado Mas tudo bem, gente Conseguimos o treinamento já De combate, velho Ó, sabemos Não é uma folga, eu acho Mas ó, sabemos a profissional Na verdade profissional, né O movimento de cada um, né O que cada um deve fazer No caso, eu, Bacate e... Deixa eu ver Eu, Bacate ou Pimps e Alex Deixa eu ver Pimps ou Alex Eu acho que é Pimps Eu, Bacate e Pimps No ataque E o Alex e o Gu No, como que eu posso dizer Na ajuda, né Eu não posso ficar Na dianteira Por conta do meu arco, né Então eu acho que Você tem que ficar mais Dando uma ajuda pra gente Entendeu? Por causa do que, avião? Nada Você vai dar cobertura Pra gente, no caso, né Ah, oi Cobertura de que? Chocolate? Morango? É, não sei O que foi, mestre? E aí, como é que foi O treinamento de vocês? Ah, a gente conseguiu Faz um treinamento incrível Vocês terminaram, então O treinamento de batalha, certo? Ah, sim Sim, senhor careca Foi tudo certinho Agora É, a gente treinou Mas não conseguiu Assim No nível É Falta um pouquinho Praticar Mas, ô galera Hoje vocês vão iniciar O treinamento de agilidade Agilidade? Agilidade? Vocês vão pra outra dimensão E lá vocês vão ficar Sem poderes E treinando com desafio Tá bom Mas, peraí Eu vou ali dormir Que eu tô cansado Não, peraí Como assim? Outra dimensão Exatamente Vocês vão pra outra dimensão E vão ficar sem os morfadores Sem morfadores Mas não tem como Mas ninguém tem Peraí, peraí Que dimensão é essa? Ah, vocês vão pra lá E vão descobrir Peraí, peraí, peraí Então a gente vai treinar Sem os poderes A gente vai treinar Habilidade e desafio Como é que é? Agilidade de vocês Agilidade A gente tem morfadores Mas sem os morfadores Gente, é pra gente Tensar nossas habilidades físicas A gente não tinha poder antes Do que você tá com medo? É, então A gente tem que testar Eu tô acostumado já Vai que a gente perde Os poderes algum dia Maraí, você é tão bom Ai, meu Deus do céu Tá, a gente aceita A gente aceita A gente aceita, né, gente? A gente aceita, né? É Não pode recusar, não? Você vai pagar uma pista Quando a gente voltar pra cada um aqui Não Aceitar é uma palavra Pera, pera O que? Então a gente pode combinar o seguinte A gente vai Os morfadores ficam no nosso bolso E aí se a gente precisar A gente usa Eu acho uma boa Ai, não sei A gente vai Vamos ver como que o mestre vai querer Entendeu? Mas tudo bem Mestre, como que a gente vai fazer Pra ir a ser na outra dimensão Sei lá Pra vocês irem pra outra dimensão É só vocês fazerem os seus símbolos de força Símbolos de força? Ah, que pena Eu achei que ia ter todo ritual E entrar no portal assim É, eu também Eu também pensei Eu também pensei Mas tudo bem Tá, tudo bem Então já são os símbolos de força Que eles já estão configurados Pra gente ir pra lá Sim, já configurei tudo Já tá tudo certo Tá, tudo bem Tá, eu vou fazer uma símbolo de força Aqui, todo mundo pronto? Calma Tá, eu tô nervoso Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Vai 3, 2, 1 e vamo Uh, caraca Caraca Que incrível Que é esse? Que incrível Gente, a gente tá no céu Mestre, você tá voando Ah, peraí Mestre, você tá voando? Que dimensão é essa? Por que você tá voando? Então, é que aqui Eu posso fazer o que eu quiser Basicamente uma dimensão imaginária Entendeu? Ah, entendi Então eu posso voar também Não, não, vocês não podem voar O Gu pode É verdade Eu posso Tá, tudo bem Eu entendi mais ou menos Como que vai ser esse desafio Mas O que que vai acontecer? É o seguinte, galera Vai ter O caçador E os corredores Caçador e corredores O Gu Vai ser relacionado Para ser o caçador E aí, Gu? Tá, E aí, Gu? Boa, Gu Tá, peraí O que que ele vai ter que fazer? O caçador Ele vai ter o objetivo De derrubar Todos os corredores Dentro de 3 minutos E se a gente quer ir O que que acontece? É, eu não quero cair Que do céu, não Parece que tá alto Calma Aí não vai acontecer Nada com vocês O que que eles sofrem aqui Não tem relação Lá fora Ó, então se eu bater no abacate No levador Ó, peraí Então no caso Eu, o abacate Pimps e Alex Somos corredores E o Gu Vai ter que tentar Derrubar a gente 3 minutos? Exatamente Tudo bem Não dá pra dar Ai, meu Deus do céu Mas é fácil Vai, o Gu é Eu vou aceitar o desafio Vai, como que o Gu O Gu vai ter alguma coisa? Receba Eita, bicho grego Ai, eu peguei esse queiro Tá, tudo bem Esse bastão aqui Ele vai tentar derrubar vocês Esse bastão Ele joga a pessoa mais longe Você vai começar já então? Não, não Não, não Não, não Não, não O que que eu posso? Ah, deixa eu ir pro outro lado Eu vou pro outro lado então Vou dar Beleza, então não fica aqui Ai, gente, vamos ter que dar O negócio, hein É um desafio Caraca, tá Eu acho melhor ficar aqui Vai É só você falar, mestre 3, 2, 1 Valendo Ai, viu Mano, vai pro Eu vou primeiro Cuidado, Pimps Cuidado, Pimps Ele vai te chamar Eu vou primeiro Boa Meu Deus A Pimps tá lá Ai, eu vou pular aqui em cima Gente, te falou Uou Ai, caraca Caraca Se equilibra Se equilibra Se equilibra Cuidado, Abacate Oi, gente Gente, ele tá comigo Ai Sério? Ela tá aqui Corre, Pimps Ai, meu Deus Pula pra cá Cadê ele? Ele tá lá no meio da roda Ele tá lá no meio da roda É muito difícil É muito difícil Mas a gente tá conseguindo Cadê ele? Eu vou pro outro lado Gente Ai, quem tá? Eu não sei quem tá Entra lá do outro lado Lá do outro lado Ai, ai, Gu Ai, ferrou E aí, ó, profissional A gente tem que passar por aqui, gente Ó Beleza Beleza Boa, passei Corre, Abacate Corre, Abacate Não Hã? Cura que ele não Boa, beleza Boa, boa, boa Cuidado, Abacate Cuidado Ai, beleza Ai, quase Nossa Beleza E o que acontece, mestre Se o Gu cair Se o Gu cair Vocês ganham Ah, então Beleza Quem quer a gente derrubar o Gu Dessa vez Ó, Abacate e o Gu Tô brigando lá do outro lado Calma Não, não Ferrou Ferrou Ai, beleza Beleza Não Ai, boa, boa, boa Vai, Abacate Corre, corre Corre, corre 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 Eita, galera A Pimp já caiu A Pimp já caiu? A Pimp já foi Não A Pimp já foi Ai, ferrou Tá, tudo bem Vamos lá Ai, meu Ai, meu Ai, meu Vem cá, Alex Abacate Meu Deus Abacate, corre Toma cuidado Ai, eu tô aqui Não, não, não Cuidado, Abacate Eu tô te vendo Não, não Abra dinheiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou pra cá Ai, corre pra cá Corre pra cá Cadê o cu? Cadê o cu? Ai, meu Deus E aí, Gu? Cadê o cu? Ele tá ali em cima Ele tá dentro de cima A casa, ele tá dentro de você Boa, 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 boa Corre, 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 corre Corre muito Corre muito O que? Tô muito bom, gente Não Boa Boa Eu quase caí Não Não Ai, meu Deus Não, não, não Não Ok, pelo meio Boa Consegui Boa Ai, vamos logo Vamos logo Boa E cai pelo meio Cai pelo meio O Abacate não cai Boa, boa, boa Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado 40 segundos Vai, Gu Pelo menos mais um Você conseguiu só um Ai, boa Cariguei Tô aqui no meio Ai, não, não Ai, não Eliminado 40 segundos O Abacate Conseguiu Ferrou Ferrou, ferrou Corre, Alex Corre, Alex Não Calma, calma Ferrou, ferrou, ferrou Eu tenho que tentar Não Não Alex, cuidado Boa Ai, ferrou, ferrou O Abacate não Quase Quase Vai mais Os dois caíram, mestre Ai, eu ganhei Mano, caraca Agora só tem gente aqui Ai, caraca Agora reiniciaremos o desafio E Pedro, você vai ser o caçador Ai, meu Deus Caraca, o que aconteceu? Pessoal Gente, eu fui a primeira a cair Desculpa O desafio vai começar Peraí, já? Assim? Mas agora, do nada Gente, o que aconteceu? Ah, eu ganhei o desafio, né Você e o Alex caíram Gente, que louco Agora eu sou o caçador Lascou Valendo em 3, 2, 1 Ai, meu Deus, meu Deus Tá valendo? Beleza Tá valendo Ai, meu Deus Eu vou ficar bem paradinha aqui, ó Eu vou ficar caindo já Meu Deus, gols E aí Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, mano Tô muito bem isso aqui Calma Nossa, já? Vem cá, Alex Mote Não Segurei aqui Beleza Mano, já foi dois já Já consegui dois Beleza Não Ai, meu Deus Chega E aí, Alex Eu tô atrás de você Eu tô atrás de você Não sei Não sei Vem cá Corre 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 Vem, Alex Doce Doce Ai, aqui é muito difícil Eu não quero Vem, vem, vem Só falta a Pimps Pula pra cá Agarra Ai, cai Cadê a Pimps? Agora precisa achar ela Mano, cadê ela? Ai, eu tô ali em cima Vem cá, Pimps Beleza Boa Ai, cadê ela? Cadê ela? Caraca Cadê ela? Nossa, mano Ah, não Caraca É Ah, Pimps ganhou dessa vez Não teve graça Esse treinamento aqui Eu fiquei intimidado Eu tô com bastão O que que foi? Ele queria me dar barriga no voo Olha aqui Tá, um mês Acabou o treinamento Treinamento de hoje Concluído, parabéns Uh! Ah, quero mais Não teve graça desse aqui não Eu fiquei pro último, hein E eu e o Alex? Ah, outro dia vocês vão voltar aqui Ah, vocês vão voltar aqui, entendeu? E vão tentar ser o caçador também Na próxima vocês são os caçadores, beleza? Imagina, dois caçadores Nossa, dois caçadores Caraca Caraca, ô Mas eu gostei do treinamento Até que treinou bastante Flexibilidade Agilidade, né? Pra gente poder treinar Mas tudo bem Como que a gente volta agora, Mestre? Ah, isso é comigo Pessoal voltando pro mundo normal em 3, 2, 1 Ai, gente, sério Essa tarde foi muito boa Já comi meu sorvete Já... E aí? Mas isso aqui não Pô, vocês pediram quantos... Ai, eu quero mais um Mas isso aqui é pudim ou sonho, gente? Sei lá Vocês pediram isso Peraí, gente Peraí, gente Isso se chama... O que eu quiser Vocês já viram aquela cantada lá dos sonhos? Isso aqui? Ah... Seu pai é padeiro porque você é um sonho Ai, meu Deus É verdade Eu entendi Eu entendi Eu entendi Tá, tudo bem Ah, mas e aí? Vocês vão querer mais algum sorvete? Alguma coisa assim? É... Eu acho que sim Olha... Tô de boa Ai, meu Deus Gente, você que tá assim, né? Só esperar Ele tá vindo já Tá, tudo bem Acho que eu vou pedir uma banana split Alguém quer dividir? Eu quero Eu quero É, pode ser Eu divido Moço, eu vou querer uma banana split Pode ser? Tá, tudo bem Ele é engraçado, né? Eles não falam, né? Eles não falam É, não falam Eu sei lá Eu acho que é como a máscara Aquilo ali, tem um naridão azul É... Gente, eu preciso do banheiro aqui Eu já volto Licença, Abacate Ah, pode passar Boa, tá Tudo bem Ah, e aí, gente? Vocês pretendem fazer alguma coisa? E aí, Pedrão? Entrou naquele assunto aqui, Pedrão E aí, Pedrão? E aí, o que que é isso aí? E aí, o que que é isso aí? Tá rolando um clima entre você e a Pips, hein? E aí, não vota pra gente, não? Oh, tá rolando nada Como assim? É? O Gu falou, tá O Gu tá falando pra gente Oi, moço Oi, moço Banda split Vamo comer, gente Vamo comer É isso, vamo comer Não, mas vota isso aí Não, não, vota aí Você pode comer, mas vamo falar Vamo falar Vamo falar Vamo falar, hein? Gente, a gente é só amigo O Gu tá falando que você tava olhando pra ela quando a gente tava treinando, né? Oh, não, né? A gente tava só... Gente, eu tava olhando vocês treinar, a gente é só amigo, beleza? Ah, Pedro O quê? Nasci ontem ali na esquina, linda Por favor, né? Menino Vocês tão vendo coisas aí, gente, vamo logo Tá, vamo comer pra aproveitar que daqui a pouco tem treinamento, tá ligado? Ai, gente, esse Pedro não tem medo Por favor, né, é preciso que você fala do sonho ali, daquela cantada do sonho? Não! Ai, meu Deus do céu, vamo... Ué, mandou uma direta nas entretas, meu! Oi! Oi! Tá, vamo... Oi, a gente tava... O quê? O pudim? Ah, vamo comer, gente, a gente que derrete aqui, vamo! Uhum Música Cheguei! Acho que agora em cima é o momento, velho Hora de morfar! Hora de morfar! Por acaso, o mestre contou alguma coisa? Parece mesmo que você tem um Ranger novo! Pera, pera, pera! Pedro, você tá sabendo que você é mais próximo do mestre se tem alguém que é integrante novo? Não, eu não conheço esse cara, não! Gente, que eu saiba era só gente, não era? É, eu lembro que eram cinco Rangers Eu também acho Seis, um sexto Ranger Agora eu me estressei O que? Ele é rápido Caraca Ele é forte Ele é muito forte Ele tem uma espada de frente da gente E Pedro Alguém conseguiu te superar É Eu acho melhor a gente ajudar ele Vamo lá, pessoal Relaxa, a gente vai te ajudar Tão prontos, gente? Sim Tão prontos, vai! Agora! Boa, tudo bem, deixa a gente te ajudar Vamo lá, vamos Que bicho feio Toma, caraca, toma cuidado, gente Cuidado, cuidado, gente Mas vamos tentar Aí depois a gente descobre quem é esse cara dourado Não deixe ele ir pra rua É E não perca esse cara dourado de vista Toma 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 Beleza Eu tô um pouco machucado, mas tudo bem Caraca Tudo bem Você fala? É Você fala? Tá, tudo bem Depois a gente conversa Vamo acabar com esse cara Vocês não ouviram o que ele fala? Ô, cópia do Alec Dá licença, por favor É verdade Ele é um Ranger amarelo Dourado Ele é dourado, diferenciado aqui Toma, toma Beleza Gente, ó Vamo tentar um ataque combinado com as nossas armas Rangers Tragam ele pra cá, por meio da rua Traga ele pra cá Tá Beleza? Vamo lá, gente 3, 2, 1, vamos Boa, gente, conseguiram Boa Conseguimos acabar com aquele cara Agora Falta resolver com esse cara aqui É o mudinho aí, né? Quem é você? Vai Já vai falando assim Que tá muito estranho isso aí Oi, gente Prazer, Gui Tudo bem? Gui, tá Eu nunca ouvi falar de você E por que que você é um Ranger, eu acho? E por que que você vai... É mais ou menos, entendeu? Eu não sou exatamente um Ranger Mas eu sempre fui muito fã dos Rangers Samurai, sabe? Aí, quando criança, eu encontrei meu Zord O Crustácio Aham Aí, ele me contou tudo Eu, basicamente, fui crescendo com isso Querendo sempre ser um Ranger Mas eu não consegui Então, ele me ensinou tudo E eu criei meu próprio Morfador É, tá Mas, pere aí Isso aí tá muito estranho Por que que você nunca falou com a gente assim E você chegou ali gritando É o meu momento Eu já tentei Por que que o Alec não falou que ele tinha irmão gêmeo? É Não é irmão gêmeo Mas, tá Pera aí, mas o que que houve? Então, eu já tentei várias vezes encontrar com vocês Só que sempre que eu chegava Vocês já tinham terminado tudo, entendeu? É, você podia falar com a gente normal, ué? Sei lá Mas sempre vocês já tinham ido embora Eu chegava e já tava atrasado Porque eu não tenho informação de todos os lugares Aí dessa vez eu consegui É meio estranho, né? Do nada Mas tudo bem Pelo que eu vi, você realmente é rápido E realmente é um Ranger Só que é um pouco diferente Porque nossas roupas são meio que, sei lá E a sua é dourada, brilhante Não tem nenhum tecido E é muito da hora É, parece que você tem uma sal no topo da árvore É verdade, é verdade O símbolo dele também no rosto é outro símbolo E em vez de preto você tem azul Mas tudo bem, tá? Então você é um Ranger dourado, vamos dizer assim? Eu acho que sim Tá, tudo bem, então Se eu falar a verdade que você tá contando pra gente Tudo bem Mas isso é um pouco estranho Porque a lenda nunca trouxe um sexto Ranger Pelo que eu sei O Messi também não contou Sobre essa história de um Ranger dourado É porque tem aquele mamofador É verdade O Messi não sabe da sua existência Pensa comigo, Pedro O quê? A gente virar Ranger A gente já não esperava, imagina ele Tá, mas ele não fazia parte da lenda, né? Mas ele já sabia do que era um Ranger É Na verdade eu sabia porque eu vi na TV Mas nunca... Tá, tá, tudo bem A gente não vai saber explicar É... Gui, né, que você falou Você vai ter que vir com a gente, cara Pra nossa base E o Messi vai ter que explicar tudo E, sei lá Falar o que a gente deve fazer Porque... Ô, Pedro, você tá doido A gente nem... Não é perigoso Ô, dá licença aqui rapidão Dá licença, dá licença Calma, calma, calma Ó, gente Relaxa Pedro... Como assim? A gente vai levar ele pra base Mas lembrem A base tem um símbolo de força em volta Se ele for do mal ele não passa É verdade É verdade Bem pensado Mas ele é entre aspas E um Ranger Não dá da história Então como é que ele vai passar? Não, passar ele... Pessoas boas conseguem passar, entendeu? Só que... Pessoas más não Então isso vai ser um teste também, entendeu? Pra saber se ele vai poder entrar ou não Então... O careca devia encontrar essa base Não, não é não É... Eu não sei Eu não sei Tá, tudo bem, relaxa, gente Vamos lá Tá, tudo bem Você vai vir com a gente, beleza? Mas eu não quero que você tenha que tirar nada Não, tranquilo Se você quiser, é aqui Tá, tudo bem Então vamos lá, gente Vamos lá Só seguir a gente, vamos lá Tudo bem É só seguir reto pra cá É, a gente tá chegando no tempo É aqui mesmo Não se empolga muito É, mas por calma É porque é muito lindo Tá, primeiramente Peraí, pessoal Ele passou então Acho que a gente pode confiar nele Pois é, verdade Sim, existe uma barreira aqui, entendeu? Ele ouviu da barreira Eu ainda não acho muito É... Melhor ficar quieto Peraí, passa e dá três pulinhos Não, não preciso Não preciso, não preciso Relaxa, tá Agora a gente tem que falar com o mestre Quem vai resolver é o mestre É, mestre Gabriel É... Oi A gente chegou aí Com alguma coisa Peraí, um, dois, três, quatro, cinco É... então Oi Eu falei pra você Pra ser ninguém pro tempo Tá, relaxa A gente vai te explicar Ó, na verdade eu te explico Ele tá com uma roupa de... É, eu vou te explicar Vou te explicar Se eu entender tudo Eu... também tá meio estranho Eu achei que você saberia Responder isso pra gente Bom A gente tava numa sua veterina Não se senti de foco Como você sabe E do nada os mongers atacaram a gente Não sei o que eles sentiram Parece que sabiam onde a gente tava, entendeu? Entendi Esse cara O Gui, né Que se chama Gui Apareceu do nada pra ajudar a gente Ele virou um ranger Ele fez um símbolo de força e tudo mais E virou um ranger Igual a gente Então... E ele explicou que... Não sei, mas... Como assim? Existe um sexo ranger? Você é um ranger É... eu não entendi Tecnicamente Careca Olha aqui Só que eu posso falar isso Alguém me dá uma espada, por favor? Não, ó Calma, calma, calma Mestre Deixa eu explicar pra você Deixa eu explicar pra você É um teste de força? Bora Não é um teste de força Calma, Mestre Deixa eu explicar pra você Ele falou que ele ganhou Na verdade ele não ganhou Mas ele encontrou um zote chamado crustáceo Acho, né? Foi o que você falou? Zote crustáceo E... sim E ele meio que fez uma ligação Teve uma ligação com esse zote, entendeu? E fez o próprio almofador dele E conseguiu virar um samurai Ele falou que treinava desde criança E tudo mais Desde criança eu sou muito fã Aí... como eu não consegui Eu sempre treinei e fiz meu próprio almofador É E aconteceu isso Você sempre foi muito fã Então, cara, você desde criança fez tudo sozinho Sim Fez top a range Encontrou o crustáceo Sim Que tava perdido, ninguém achou Igual vários outros que também estão perdidos Oh! O almofador dele é igual a gente Parece que se adaptou, sei lá Tá, tudo bem Eu acho melhor a gente desmorfar, né? Vamos se apresentar a todo mundo aqui, vai 3, 1 e... Uou! Beleza É... Agora a gente sabe como que é o seu rosto E você usa o casaco... É... Branco, tudo bem Tá, é... Vamos se apresentar aqui primeiro Meu nome é Pedro Esse aqui é o Bacate O de verde A de rosa É a Pimps Pimpolha no carro Pimpolha no carro Pimpolha Pimpolha Temos o Alex, né? O de amarelo ali E esse de azul aqui é o Hugo Mas você pode chamar de cariz Tá lindo Ah, você é de... Ah, e o Alex você pode chamar de aviãozinho Pessoal Isso Ah, oi mestre Oi, cara Você não viu, tá dando tanta confiança por um estranho Eu não tô Eu não tô Ah, eu sei lá, mas... Sei lá, eu tenho um procedimento bom Só que, né? É meio estranho mesmo O... Qual é o seu nome? O quê? De... Empréstimo almofador Pra dar uma olhada nele Por favor Não sei, é realmente igual ao nosso É idêntico ao nosso É, então, estranho Tá, e aí? É muito estranho aqui O quê? Parece que ele se adaptou os samurais de vocês Sim, é isso que eu falei Parece que adaptou e tal Parece que eles vão algum tipo de celular Copia Você nunca veio aqui antes, não, né? Não Nem sabia Mas você sabia dos samurais, né? Que você falou Sim, sim Não confie em você Tá, mas e aí, ô mestre O que a gente vai fazer? Ô galera Na verdade, Gui Hum Você não se importa de eu ficar com seu almofador um tempinho, não, né? É... Você vai me devolver ele, né? É... Eu vou ficar com ele por um tempo Vou dar uma analisada na situação por inteiro Mas por enquanto ele vai ficar comigo, tá certo? Tá... Tá bom É porque deu trabalho, tá? Tá, calma É... Pessoal, tá Pera O mestre vai analisar Mestre, aproveita e prende ele no ajado Mas o que a gente vai fazer, mestre? Ele vai ficar aqui com a gente por enquanto? Não Hum... Mara, pimpe Deixa eu falar, deixa eu falar Calma, calma Messi, Messi e todo mundo, ó Eu acho melhor a gente deixar Se ele for do mal A gente fica de olho mais perto com ele, entendeu? Ele foi aqui com a gente Tá bom, ele já tá comigo Então ele não vai conseguir E ele passou da barreira, Messi Então acho que não tem nada mais E ele é muito rápido Sério, muito rápido Caraca, ele é forte Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom, Messi Tá, tudo bem Vamos deixar ele aqui em casa? Você não teve... Você treinou sozinho esse tempo todo? Sim, sim, sempre treinei sozinho Olha só, o seu samurai vai ficar comigo por um tempinho, tá certo? Tá E bota tempo nisso Eu acho uma boa você treinar um pouquinho com eles aqui Alguns dias Eu vou disponibilizar um quarto pra você Mas eu treinei Eu não preciso, tipo, treinar tanto assim Não, mas eu não vou poder confiar em você agora Você nunca teve um mestre Você treinou sozinho Entendi Não foi treinamento especial nem nada, entendeu? Mas pode fazer um teste de força comigo Você vai ver Eu não sou nada fraco Eu vou botar você pra bater lá contra o Pedro depois Mas enfim Ei, você tá insinuando que ele é o mais forte daqui, hein? Não, cara Isso aí, sai com o pô Nossa barra aqui dentro Não Pessoal O quê? Foi aleatório, óbvio que foi Ah, sei Tá, tá, tudo bem Então vamos lá Ele vai ficar com a gente aqui E todo mundo combinamos, né Que um dourado deve ficar com uma cor parecida Amarelo Então acho que ele deve ficar no quarto do Alex Eu não concordo, viu? Peraí Não O quê? Ele não conta Tá, ele vai ficar no seu quarto, tá, Alex? Peraí Como assim? Coloca ele no sofá Apresenta aí o quarto lá pra ele, vai, Alex Ela não importa o sofá, não Sofá Não, mas é melhor você ficar no quarto Se você for morar com a gente É Tem uma regra Se você for se tornar um ranger Você tem que abandonar sua vida normal Você tem que virar um samurai mesmo Tudo bem Eu sempre me dediquei a isso, então E tem que fazer comida Tem problema? Não precisa É porque o abacate é preguiçoso Tá Vamos pegar essa pergunta aqui Você sabe fazer comida? Tá Vai lá, Alex Apresenta o seu quarto pra ele Deixa ele ficar no seu quarto Você fica de olho dele Pera, para, 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 para O quê? Quando vocês traçaram ele pra cá Vocês vendaram ele ou ele sabe o caminho? É... Ele sabe o caminho Eu falei que doeu a boa ideia! Tá bom então! Ai Mala Tá, gente, tá, gente Vamos começar Vai lá, Alex Leve ele lá pro quarto Acompanha ele Tá, tá Prazer Já bota o maluco Pimp, chega aí Gente, eu sei Pode ser um pouco estranho Tá, ó, seguinte Eu sei, a Pimp está muito preocupada Mas Pimp, você tem que não demonstrar isso Se ele for um vilão mesmo Ele vai tentar se esconder Por causa que você já está suspeitando Tenta ganhar confiança Ele entrou aqui dentro Ele não é um vilão Entrar aqui fora não dá, né, Bacate É verdade, essa tem razão Mas, ó, a Pimp tem razão A gente tem que ficar de olho nele, entendeu Por um tempo, ele pode ter quebrado a barreira Ele é um samurai, ele pode ter quebrado o símbolo de força Pra usar um símbolo de força contra Quebrar um símbolo de força Eu sei que é quase difícil, mas Não, é possível É, eu não sei Eu não sei o da barreira Mas vamos ver, vamos ver, fiquem de olho nele Se ele for de confiança, a gente vai entender E ele vai se tornar um de nós, isso é muito bom E ele está com a comida É, ele só vai fazer comida, né A iguja está feita Ai, meu Deus do céu Pelo menos não vai ter pizza mais, né Ele só vai fazer pizza Ele vai só fazer pizza Mas eu estou falando para ele não comprar toda hora a pizza A gente vai ter almoço de verdade, né Arroz, feijão, né É porque alguém Pede para o entregador trazer aqui dentro Então Nossa, que coisa feia Muito feia É, vamos lá então, gente Descansar, a gente está no nosso dia de folga ainda Pelo menos já devo estar nos aqueles mongers Ó, eu não vou ficar lá dentro com aquele monger não Eu vou ficar aqui fora mesmo Tá, tudo bem Ah, eu vou lá, eu vou ficar de olho no lar também Tá bom, tá bem Faz o que você quiser, tchau Eu vou caminhar Caraca, gente Que confusão Tá, tudo bem, vamos lá Ô, careca Onde é que está o Pedro? É verdade Tipo, desde ontem de noite ele não apareceu? Verdade Eu também quero saber É, eu e o Hugo foi na cozinha com ele e ele sumiu Calma, gente Está tudo bem com ele Ele tem um treinamento na floresta No campo central Para dominar o poder do fogo Do besouro E é um treinamento muito pesado E ele vai precisar de muita concentração também Tá, mas ele está lá Desde que horas? Desde ontem à noite Faz tempo já Caraca Desde ontem à noite? Tá, eu posso ir lá ver ele? Pode, mas Toma cuidado, tá certo? Não atrapalha ele não Tá, relaxa Ali está ele Ranger primeiro E sozinho Essa será a minha chance Chegou a hora Caraca Mano Quanto tempo ainda vou ficar nesse treinamento? Esperamos o jogo de longe de novo Caraca, tá Deixa eu pegar isso logo Peguei Beleza Caraca, mano O poder dela é muito imenso Não faz nenhum sentido Por que que existe Tanto treinamento para isso? Eu estou desde ontem de noite A madrugada toda Mas eu não posso existir É um poder muito grande Que eu posso usar para ajudar meus amigos E a minha equipe Tudo bem Eu tenho que ficar testando Testando até conseguir Esse poder do fogo Para poder fazer o canhão Samurai É muito complicado mesmo E eu não passei nem da espada ainda Que depois eu tenho que testar Esse poder ainda na Sei lá Na arma ranger minha Minha arma suprema Para fazer o canhão Tudo bem Eu tenho que tentar Tentar, tentar E não desistir E eu estou com medo também De ter algum ataque na cidade E os rangers precisarem de mim Mas eu acho que se precisarem de mim Eles vão me chamar no mofador E até agora não teve nenhuma notificação Então eu acho que Eu acho que está bem lá Tudo bem Agora eu tenho que testar Eu não posso desistir Vai Pedro Você tem que ter concentração Lembra que o mestre falou Concentre-se muito Que você vai conseguir uma hora Liberar esse poder Eu tenho que tentar Mesmo estando muito cansado E sei lá Quebrado Eu tenho que tentar Não posso desistir Beleza Vai Vou tentar testar Mas a última vez Três Dois Um E O que? Quem é você? Eu sou Decker Ah Eu posso te ajudar? Você Ranger Vermelho É o escolhido Eu Sou o escolhido Mas para quê? Eu estou com uma maldição E desde então Venho procurando uma vingança E em um duelo Que vai me libertar Da maldição E eu escolhi você Pedro O Ranger Vermelho Para esse duelo Mesmo Se eu derrotar você Essa maldição vai sair E será um duelo Até um ser destruído Tá Pera Deixa eu ver se eu entendi Então você quer lutar comigo Para quebrar sua maldição E você tem que ter um duelo Até um ser destruído Não Exatamente Eu não tenho tempo para isso Eu não posso ficar lutando à toa Cara Eu sei que você veio aqui Para isso Mas Eu não vou lutar com você Não é o meu dever agora Então por favor Saia daqui O que? Ele virou Isso é o seu destino Ele virou um monstro Tá Eu não tenho o que fazer Não há como Escapar Beleza Pode vir para cima Sei lá Decker Toma essa Beleza Boa Caraca Eu tenho que tomar cuidado Porque eu ainda estou todo machucado Beleza O que você está falando? Você está falando Você está falando Ai caraca Eu não entendi ainda É ocasião de duelo Por que você está lutando comigo Não faz nenhum sentido Ai caraca Para de fazer perguntas Todas Todos os outros conseguiram Tá Tudo bem Vou acabar com você De uma vez por todas Menos estando Sei lá Ai caraca Esse cara é muito forte Parece que ele não está sobrando Nenhum ataque contra ele Eles não conseguiram Eu vou conseguir Você não vai conseguir Sei lá o que você está querendo Você não vai me derrotar Eu sou o Range Vermelho E não vou deixar ninguém Me derrotar Toma Eu não posso deixar isso Eu posso Você é um daqueles Nylokes É um bicho feio Parece ser um dos Nylokes Você é inteligente Inteligente? Valeu Eu sou mesmo Toma Ai caraca Beleza Boa Você é até que bom Comparado aos outros Nylokes Que a gente enfrentou Toma Boa Você é muito bom Você é pessoa certa Que certa Eu não estou inteirando nada Tá tudo bem Depois analiso isso mesmo Só que eu estou cansado Não cor Não cor Toma Beleza Pegar alguém desprevenindo assim Não é? Falta de respeito Sei lá Ai caraca Toma Beleza É só você Só você Tá eu não estou inteirando nada Dessa história Toma Antes do máximo de si Ok Tá tudo bem Beleza Mano eu não consigo nem invocar os Zordes agora Eu estou muito cansado Toma Eu precisava chamar os outros Rangers Mas não vai dar tempo O que está acontecendo com você? O que? Toma Beleza Ai caraca Vai Vai Pedro você consegue Beleza Corre para cá Vai toma Beleza Não fuja Não fuja Eu só ainda estou pegando estratégia de batalha Toma Beleza Ai caraca Eu gostei de você para voltar ao normal Ao normal? Tá Eu não estou entendendo muito bem essa história Mas Beleza né Se é assim sim Então vamos lutar Beleza Toma essa Ai caraca Não está dando o máximo de si Tá? Estou Estou tentando Beleza Toma Toma Ai caraca Estou muito cansado Não vou conseguir por muito tempo Tá Pode vir Homem mascarado Sei lá Pedro? Pedro? Pedro o que é você? Sai em cima dele agora Percebi que está muito cansado Ranger Vermelho Deixarei nossa batalha para outro dia E espero que você esteja preparado para isso Ai caraca Cadê ele? Pedro? Pedro? O que aconteceu? Abacate? Por que você está aqui? Eu que pergunto O que é aquele cara? Cadê ele? Para onde que ele foi? Ele saiu correndo? Eu não sei Ele sumiu Ele sumiu do nada? Tá Tudo bem Pera O que você está fazendo aqui? Eu estava treinando O mestre não falou para vocês? Não Ele falou Mas por que você estava lutando com aquele cara? Ai eu não sei Eu não entendi muito bem Ai carma Deixa eu me apoiar aqui Ah senta aqui Isso Vou Seguinte Eu estava treinando o disco de força Que o mestre falou para treinar e tal É um treinamento um pouco particular Então eu precisava treinar sozinho E é um treinamento muito pesado E eu fiquei a noite toda treinando Só que esse cara apareceu do nada Ele se chama sei lá Decker Decker Eu acho que é sim Decker? Decker não é aquela marca de pão que a gente compra? Não 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 tem nada a ver É um cara Decker Ele chegou aqui falando que tinha uma maldição Algo assim E falou que eu era o destino É o meu destino Alguma coisa assim Mas você nem conhece aquele cara Eu sei Você deu um bola para ele mesmo Mas parece que ele me conhece E ele parece ser um Nailok Eu acho Não sei É um pouco estranho falar isso Mas parece que ele é um Nailok Que pode virar um humano Mas Mas que eu saiba Os Nailok sempre foi Nailok Não era? Sim Na verdade O que a gente sabe né Será que os Nailok são humanos? Pode ser É Mas não sei A gente sempre vê os Nailok Sempre é Nailok Nunca é humano Tá Eu não entendi Mas esse cara chegou aqui E falou Ranger Vermelho Eu estou preso numa maldição E essa maldição só vai ser quebrada Se eu derrotar você numa batalha Onde um vai perder Entendeu? Mas por que você? Não faz sentido Ele falou que era o meu destino Não sei Eu também não entendi muito bem Mas ele falou É o seu destino E você perdeu tempo Lutando com ele Perdeu tempo? Ele veio para cima de mim Eu não tive o que fazer Você não viu? Ele estava um Sei lá Ele virou tipo um Power Ranger Ele era humano Tudo branco né E falou Esse é o meu destino Pum E virou aquele monstro Com aquela cara vermelha Uma caveira vermelha Sei lá Mas não faz sentido algum O mestre nunca falou de Decker Para ninguém Eu também Eu não sabia que ele existia Eu achei um pouco estranho Mas tudo bem O que você veio fazer aqui? Eu não entendi Eu vim atrás de você Eu perguntei para o mestre Para onde você foi Ele falou que você foi Para uma floresta de treinamento Eu falei quanto tempo você foi E ele falou que você estava lá Desde de madrugada Aí eu falei que eu fui lá E deixou E você veio sozinho Ou veio mais alguém? Não Eu vim sozinho É o resto do povo está lá Ah tudo bem Então eles estão seguros Eu acho Tá Seguinte Por que você acha? Eu estou um pouco machucado Sei lá Esse cara pode tentar atacar eles Ele falou que era o meu destino Vai que ele tem Eu acho Eles são Rangers Eles conseguem Tá tudo bem Mas Sei lá Por que ele não acabou comigo? Ainda mais que você estava fraco Não estava? Sim Eu lembro que ele jogou Tipo assim Me empurrou Me deu um chute Eu caí no chão E ele ficou em cima de mim Com a espada na minha cara Entendeu? Por que ele não acabou comigo naquela hora? Não faz nenhum sentido Ele falou Eu percebi que você está cansado né E vai deixar a luta para outra hora Alguma coisa assim E sumiu da minha visão Será que você tem que estar sério? Tipo assim 100% focado na batalha? Ele falou realmente Você não está 100% focado Porque realmente eu estou muito cansado Eu estava treinando disso de força Não faz sentido Por que você vai ganhar Derrotando ele Perdendo para ele? Na verdade eu acho que eu não vou ganhar nada Ele que quer sair ganhando nisso Pera Mas tipo assim Se ele te derrotar Ele ganha o que? Eu acho que ele quebra algum tipo de maldição Mas não sei que tipo de maldição é essa Maldição de Nailok? É E a gente vai ter que perguntar para o Messi Se depois Ai cara O Messi Ele vai ficar Sai de cara Eu acho que nem ele sabe o que é Decker É Isso realmente Mas Ou será que ele sabe? Não sei Eu também tenho minhas dúvidas Mas Por agora eu estou muito cansado E eu só quero descansar Porque Eu acho que não vou ser mais treinar Esse disco de força Tá, me ajuda Você consegue apoiar aqui em mim? Beleza, vai Tá, é para essa direção, né? É, para cá Ai caraca Será que o Messi vai saber o que fazer? Eu acho que sim, né? É um velhote de 80 anos Não consegui Meu Deus Eu não sei quem consegue Tá, tudo bem Vamos sair daqui logo Vai Cuidado Enfim, gente O treino hoje foi bom Todo mundo conseguiu treinar bem Até o Gui está melhorando Até, né Gui? Conseguiu melhorar Pedro e Pedro Eu acho que eu vou jogar O Gui está pegando o seu nível, hein? Ah, eu estou tranquilo Estou tranquila, estou tranquila Ô, Gui De novo, isso? Ai, meu Deus do céu Oi, Pedro Dormiu, né? Ah, tá Porque eu pensei Eu estou acordado Aham Hoje, vamos acordar aí, né? Vamos acordar aí Porque, ó Temos que estar preparados para tudo, beleza? Todo mundo preparado para tudo Porque, mano O treinamento de hoje É baseado nisso Porque Lembra que eu estava treinando o disco, né? Com aquele disco de força lá Ah, tá Ah, sim Eu não sei Mas, ó O disco de força Necessita muito de força Habilidade e concentração Então A gente precisa disso Se caso vocês encontrarem o disco de força Que, né? Combinem com você depois Com o tempo Mas não dá Você está falando de pintura, né, Pedro? É mais difícil do que parece E a gente também tem que encontrar aquele cara Aquele tal Decker Que me atacou Você está falando com o Go, né, Pedro? Espera aí É É, o Decker que eu falei para vocês Que me atacou na flé Que o Bacate veio aqui Ah, sim Falou algumas coisas Então Não sabemos quem é esse cara ainda, entendeu? Então temos que ficar de olho ainda por enquanto Tudo bem, gente Ó, vamos fazer a segunda parte do treinamento Vamos Ah, não Acho que eu vou O que? O que foi? O que é mestre, careca? Oi, gente Os mongers estão na cara de novo Ela é para isso de vocês O que? Os mongers? Sim A gente está aguentando mais isso do meu nome Na iloque de lava também Na iloque de lava? Como assim? Ele está evoluindo É, então Eu nunca tinha visto isso de lava Mas tudo bem Vamos lá, pessoal Vamos lá Acabar com esse niloque E depois a gente volta para treinar mais Beleza? Bora, bora, bora Não Ele vai com a gente O que? É melhor você ficar aqui ainda Você não treinou bastante Eu já falei O treino eu me dei bem Mesmo sem uma espada É verdade Ele está É verdade, sensei Tá, tá bem Mas é melhor você ficar em treinamento É, então É um pouco perigoso, Gui A gente vai lá e resolve isso Vamos lá, vamos lá, pessoal Gui, você vai ter a sua chance aí Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, gente, chegamos Tá, agora Pera Ai, caraca Ai, gente Tá, tomem cuidado Aquele monstro de lava parece ser muito mais poderoso que todos os outros Olha aqui no velho Ele consegue até voar Tudo bem Estão pronto para mamofar? Sim Tudo bem Vamos lá Vamos lá Bom, conseguimos Tudo bem Agora tome cuidado, gente É um monstro de lava Ele já acertou a gente sem transformar Então tome cuidado Vamos lá Ai, caraca Ai, caraca E como é coisa que vocês utilizam antes? Vai, como é que vai jogar ali em cima? Também Eu não sei Primeiro vai nos mongers Qualquer coisa e depois a gente vai nele Ai, toma Não sei Como é que nem como chegar nele? Ai, é verdade Mas sei lá Qualquer coisa que a gente usa Muito alto, velho Ai, toma Beleza Os mongers estão mais resistentes É verdade, realmente Beleza Boa Ai, caraca Um monstro de lava tá por aqui Ai, caraca Tem vários mongers Cuida com a lava Ele tá atacando lava Ai, beleza Boa, vai Eu vou ajudar vocês Ai, caraca Qualquer coisa a gente Pega as armas ninja lá Beleza As armas samurai na verdade Ai, caraca Gente, cuidado Eu tô ajudando vocês É verdade Não é resistência à lava Ele tá voando em cima Ou será que é? Boa Tá, vamos acabar com esses mongers aqui A gente já consegue Boa Boa, beleza E vai com esse cara aqui Conseguimos Beleza Acabou tudo? É, agora só falta aquele monstro Angle ali É, você não vai descer Pra lá Ai, pra atacar a gente não Ó, vem no manão Gu Me tirou muito perigoso Cuidado, gente Eu tô atrás dele É, toma cuidado Vai, vamos acabar com ele Ah, toma Beleza, beleza Gu Eu acho que seria uma boa Você usar aquele arco seu, né? Tá, beleza Tentar pegar ele Porque é arco de lava Ó, de água E eu acho que contra lava Vai fazer alguma coisinha Sei lá Tá Tá, beleza Eu vou pegar minha espada samurai também Eu vou pegar a espada samurai também Uou Beleza Peguei aqui A espada samurai, gente Calma Boa, vocês também pegaram as armas Vamos lá Sim, eu peguei também Gu Fica afastado e usa as armas de longe Tá Eu também posso usar o meu também? Ai, caraca, gente Toma cuidado pra não se queimar Ai As roupas, elas seguram um pouco Mas nem tanto Ai, caraca Esse arco é quente Que estranho Ai, caraca, mas eu tiro isso, gente Ai, ele não saiu voando Como assim? Vai, Gu, é com você agora Ai, caraca Cuidado, gente Vai, 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 vai Boa Ai, você errou a testa... Não deu Vai, Gu, tenta acertar Calma, calma Ele não para, cara Ele voltou pro chão Ai, caraca Ele é muito poderoso, velho Ai, a gente não tem velocidade Pra ficar desviando Essas lavas dele Ai, caramba Gente, eu tô atacando um monte de mim, velho É verdade Essas lavas... Vai pro calor perto dele É verdade Esse fogo dele esquenta um pouquinho, não? É um pouquinho? É muita coisa O cara é feito de lava pura Esse monstro, sei lá Calma Como o nosso amaduro tá aguentando? Eu não sei O Gudi devia ter um disco, mano Pra liberar o poder dele de água Na... no ar Cuidado, gente Vou usar nele, vou usar nele Tenta, toma cuidado Vai, Alex Também tenta sentar a shuriken nele Calma Vai, tô tentando Ai, caraca Boa Beleza, toma cuidado, gente Toma cuidado Ai, ele desceu de novo Vamos acabar com ele Ai, cara Precisou melhorar a mira de vocês, viu É verdade Ah, é? É mesmo pra você Boa Boa, boa, boa Vai, vai, vai Vamos acabar com ele Toma cuidado, gente Pra não se queimar Ai, caraca Toma Beleza, vamos todo mundo junto contra ele Que a gente consegue Vai Vamos, vamos, vamos Ah, ele começou a voar Ferrou Vou usar o meu arco Calma, calma Ele não para Boa Toma cuidado, Gu Vai, tenta acertar Ele tá ajudando a velocidade toda Ai, caraca Desirando fogo É agora, gente Vai todo mundo junto agora Vamos, vamos, vamos Eles tão precisando de ajuda Esse nylon que de lava é muito difícil pra eles Ai, o que que eu faço? Como assim? Tô precisando de ajuda? Mestre Você tem que deixar eu ir lá Eu preciso ajudar eles, velho Se ele derrotar eles, não pode Vai, por favor, deixa eu ir lá Ah, e a única opção Vai lá, Gu Eu confio em você Tá, o morfador Pega Tá, obrigado Agora chegou o momento Ai, caraca Gui Eu vou já morrer isso Calma, cuidado Boa O Gui veio Será que o Mestre deu o morfador pra ele? Será que ele fugiu? Gente Eu acho que vai ver O abacate, você tá bem? Não Não sei Minha perna tá doendo Tá, eu só fico deitado todo mundo Ai, caraca Caramba Boa, tá, tudo bem Peraí, ele veio pra cá Ele veio pra cá, realmente Ele tá ali lutando com o cara E tá resistindo bem até Como é que ele sabia que era aqui? Eu não sei Eu acho que o Mestre liberou ele Será que ele... Não Pode fugir, acertar aí? Ele pode ter fugido Ai, caraca Tá, gente Tenta levantar ele Só passar um pouco Ele é mesmo forte Tá, vai Aí, boa, boa, boa Tá, tudo bem Ele realmente tá conseguindo Sei lá É... Tancar Esse poder de lava Olha lá Parece que ele já tem resistência Falta acertar, né? É verdade Será que é um poder especial? Eu não sei Mas eu sei que ele tem uma velocidade imensa Então ele pode usar O disco de força dele O que? Agora você vai sentir o poder de velocidade O poder de velocidade Por isso que é muito rápido Caraca Vai, Gui, Gui, você consegue Ai, caraca Caramba, gente A gente precisa ajudar ele também Ele é muito rápido Eu acho que não Ele vai acabar atrapalhando ele Pedro, você não consegue ir ajudar? Como é que vai ajudar ele? Ele é muito rápido Eu não tenho poder de velocidade com ele Peraí, ele já tem a força do disco Pensa bem A força do disco vem de um Zod Sei lá Esquecido Pera, esse é o disco dele? É, tem o Zod com os traços, né? Ele pode ter pegado a velocidade desse Zod Caramba, ele é muito rápido Ele não tinha parado pra pensar nisso Ele é muito rápido Tá ficando fraco já? Será que ele corre na velocidade do som da luz? Eu não sei Mas o que correr rápido ele corre Tudo bem Eu acho que ele tá conseguindo Ele vai conseguir Ele vai conseguir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você savou a gente. O Gea é rápido. O Megazord é… Se inscreva no canal. Você não precisa todo mundo sozinho. Gente, ta ficando feio toda hora que o Gea salvou a gente. Precisa melhorar. Mas, peraí. O Gea… Você conseguiu acabar com aquele cara, velho. Parabéns. É porque eu sempre tive o poder do disco Então eu consegui virar sozinho Entendeu? Ah, porra! Olha, no início eu não fui muito com a sua cara não Mas eu te dou parabéns É, aí ó, pelo menos isso até agora Ah, até que enfim, a gente ia perceber que você não tinha que tocar a cara dele Enfim, mano, eu percebi que o Mega Zord dele é singular Ele consegue fazer um Zord do tamanho do nosso Sem unir O Zord dele é muito grande Sério que é do tamanho de vocês? Mano, o seu Zord dá tipo 3 de um Zord nosso Não, pera, não é nesse nível É, ué, ele fica no Mega Zord Ele tá nesse nível, ele dá 5 vezes mais Não, eu acho que 2 vezes, eu acho que 2 vezes, vai Tá, tudo bem Boa, você conseguiu? Você tá machucado? Nada? Não, tá tudo bem, tá tudo bem Foi assim, foi difícil É, e você, é verdade, vocês estão machucados? Eu não tô de boa Não, não, eu tô bem, eu tô bem Não, só minha boneca tá doendo um pouco, mas tá de boa, relaxa Tá, isso aí, beleza Tá, tudo bem Mas peraí, uma dúvida que a gente tinha aqui Como que você veio? O mestre deixou você usar? Então, ele falou comigo que você estava com problemas demais E eu insisti, insisti, insisti até ele deixar Eu vim aqui com o meu morfador Ih, você veio, caraca, boa É, a gente tava precisando de ajuda Eu acho que finalmente eu consegui provar o meu valor pra ele Ah, é, eu acho que sim também Depois dessa, né? A gente não terminou nossos discos, né? Então, eu acho que a gente não tem o poder igual você Não sei se a gente me corre rápido igual você Eu sei lá Eu acho que eu tenho o poder de fogo Mas eu não consegui liberar ainda no disco aqui na espada Então, eu acho que tá complicado Mas tudo bem Gente, vamos ajudar o Abacate a levar ele de volta Já que ele tá com uma dor na perna, né, Abacate? E a gente ajuda a levar você de volta pra base Tudo bem, gente Foi uma boa missão E parabéns, Gui Você foi muito bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo?